O herói que tu quer mudar a sensibilidade Ah, tu vai lá e muda Deu? Aham, vou fazer isso Tá abrindo o jogo Deixa eu abrir o último que tem preso aqui Deixar a minha live passando Pra ele ficar ligado A musiquinha do menu é muito boa É muito boa, né? Aham Mas eu tomei copyright na música Na Twitch? Não, no YouTube Ele acusou de direitos atuais Sério? Merda, hein Não dá nada, é só Mas tu tá botando privado ou... Tudo público Mas é, mas é só Isso aí só não deixa eu monetizar Mas eu nunca vou monetizar, tá ligado? Não, sim, mas deixa eu... Qual que é o teu negócio? Doxdank lá também? Aham Um 2k ou um 1k? É que aqui é 2k Porque a minha... Quando eu... A primeira vez que eu entrei na Twitch Era desse TV, tá ligado? Aí eu quero minha conta Doxdank Aí quem dirá que depois Quando eu fui realmente começar a ver live Eu lembrava do e-mail e da senha Porra, não aparece Doxdank pra mim Não? Ué Pra mim é o primeiro que aparece Se eu só... Ah, é que tava pesquisando Doxdank, velho Ah, tá Tá tudo nas suas lives Eu não sabia, pô Mas... Ah, é só as lives É, tipo, que a gente jogou Só que daí tá numeradinho É, você não colocava o dia Aí eu não sei Aí depois... Tá, mas tá... O dia tá em português ali mesmo 25 de nove de 2020 Isso, é Tá certo, é Aí depois que eu na live 33 Algumas lives eu perdi Cara, já tá na live 41 já Olá, comunidade 48 agora Porra Tem tudo Toda que a gente chegou Toda a nossa gameplay de... 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 De vavá De vavá Ou seis Podia fazer uma playlist Tá ligado Tipo, botar assim Ah, período de... De raft Aí tem todas as lives É, então Mas é que tipo Tá meio quebrado Vamos dizer, né Porque às vezes a gente jogou Um pouco de raft E aí a gente jogou Valorant Tá ligado Ah, tá Tudo na mesma live É, já não cortei Eu só coloquei direto Vai jogar uma vez Overwatch Overwatch Tá entrando já Porra, da roda de boa Tá melhor do que falar Ah, então demorou Então tá safe Tá com medo disso Ah, e aquele robozinho Lá da Maze Eles tiraram Temporariamente, tá Por isso que não tava aparecendo Pra mim Ah, entendi É um robozinho Que eu jogava É Não, não Era um robo que ele A A ult dele era Tipo, ficar no spot E virar uma Uma metrador Como se fosse uma Sentry Gun, tá ligado Ah, tá Tem que botar o e-mail aqui Pô, pior que eu não me lembro Do Battle.net? Não, mas eu acho É, eu vou tentar aqui Vai Ah, mas tu já entrou Ah, tu nem entrou No Battle.net, no caso, eu acho Vou esperar o 11 do 11 Pra comprar vassourinho Lá do bagulho É, então Ó, vale a pena Cara, eu vou falar Que eu tenho preguiça de limpar Mas quando eu limpo É porque dá muito Eu levo uma Quarenta minutos pra limpar E tem que tirar a teca Por teca Tirar tudo Tá ligado? Aí Daí tu passa a vassourinha Aí tu fica mó tempão Lá com a outra pequenininha Assim, limpando os cantinhos Aí depois Pra gente ir colocando Daí tu vai limpando Teca por teca Assim bonitinho Teria pra tirar Em volta dela Não, eu vou jogar As teclas Na água Ah, eu não Não tive coragem não O meu é O meu é Resistente à água O meu teclado O meu também Mas joga com água Uma aguinha Detergente Ah, eu acho que a conta Ué Mas eu consegui baixar O negócio do Battle.net Não, mas você nem baixou O W Porque assim, tipo Ele abriu aqui Tá A minha conta Então Não Não conseguimos Conectar você Ao Battle.net Enquanto você estiver offline Ué, que isso Compartilha a tua tela aí Tá vendo? Calma aí, tá carregando Ó, então nunca carrega pra mim, velho Não sei o que que é Agora foi Calma Necto Acho que tu Não, aqui ó Olha aqui Não, acho que tu compartilhou o Discord Em vez da Tu tem que compartilhar a tela Não, não Clica aí É de cima É de cima É trocar para a janela Porra Mãe, tá cabeçudo Ah, agora sim Dá uma olhadinha aí Ó, ele tá carregando Ó, tá demorando Ó, Dereck Eu nem te mostrei Como ficou a mesinha, né Ah, mandasse foto, pô Não, mas aí Eu mandei Eu tinha acabado de montar ela, né Isso, é Não É, não com as coisas É, não Não compartilhou Não sei o que que não Compartilha Aí o cara Ele é burro, velho Em vez de ele fechar a transmissão Ele clica na Desconectar, tá ligado Toda vez Não dá Não sei Fala que tua conexão é ruim Caralho, mano Eu sempre É, então É em cima Eu sempre caio nessa merda É em cima Tu clica no telefoninho aí, pô Não, mas eu não saí Ele me quitou Não, não É porque tu clica desconectar Não, não Eu não cliquei Eu não parei Eu não parei Eu tava esperando tu entrar Não, mas não dá pra ver O teu não carrega, pô Não sei porquê Mas tu não consegue conectar Tu já tá dentro da Battle.net? Eu já tô Só que daí Tipo, lá no Overwatch Ele tá pedindo outra conta Não, não Então tá bugado É pra já Conecta sozinho, pô É, tudo dentro do É, se tu tá com a Battle.net É, se tu tá com a Battle.net Logada É, então Por isso que eu tô falando Ele tá tentando conectar Nessa conta da Battle.net Desconecta Aí deve ter por isso, então Eu vou sair dessa merda Dessa Battle.net Fecha essa porra aqui Agora eu vou entrar de novo Pô, ficou bem Bem top agora, né Ficou mais distante, né Ficou, pô Nossa, velho Ergonomicamente Ficou Cara, muito bom, velho Já olha como era antes Não repara a bagunça da foto Não, não Tranca Ah, é porque o quarto Tá uma zona Não, cara Agora ficou muito nice Ele não tá Ele não tá conectando No beronete Antes era muito Muito curto Tá ligado Ah, não É Nossa, era Ficava muito colado E ela era bem mais alta Tá vendo como ela era bem mais alta Ali tem tipo 85 cm Tá ligado De altura Entendi Não, é Nossa, muita diferença Tá louco Tu consegue apanhar o braço inteiro Agora não mesmo O que que eu ia falar Não tá Tipo O que que ele dá aí Manda um print aí Cara, porque se tá Ih, tu botou uma aí Não, não botei Tá no campo de treino Ah, tá Ah, o que que eu ia falar Se é pra aparecer aí Ah, agora foi Desbugou, desbugou Eu saí, entrei Ele não tava reconhecendo A conta Agora tá online Olha, eu ganhei esse personagem aqui Ó Bridget Eu vi que os caras jogavam Parece da hora Ah, isso aqui é cura Isso aqui é o que? Ah, nossa Conseguiu? Tem que fazer tutorial Acho Ah, agora sim Aham É, ele já entrou direto Agora Não tava com erro Então, antes Vai nos opções Vai em vídeo Já abre direto Sim, então Opções, vídeo Tá Aí, detalhes Tá E daí, exibir estatística de performance Libera a taxa de quadro, pelo menos E a latência Taxa de quadro já tá Latência, bota Isso ligado? Ligado, é Exibir estatística de performance Ligado Já tá também Tá, vai em vídeo agora Dá uma Não, gráficos Não, não Não dá Mas não sei porque não dá Qualidade dos gráficos Tá, o que? Qualidade Cadê? Qualidade Ah, tá Tá Qualidade de textura Médio É, tu Vamos ver quanto que vai rodar lá dentro Já tá assim, né? É, então Vamos ver Deixa assim, então Tipo, detalhe de efeito Modelo sombra Aqui tá baixo Só a qualidade da textura Tá, então deixa assim Vai lá em vídeo Agora, vídeo, vídeo E vai em taxa de quadro Tá vendo? E muda Pra personalizada Tá Tá Bota em 60 Desejada E máxima Sei lá Bota no máximo Desejada 60 Pra eu não rodar 60 Tá safe Deu? Deu? Porra, ele não para exatamente no CC Tá 59 É, ele para no CC Taxa de quadro máximo Bota no máximo 600 É Isso aí é só pro máximo Tá, continuar Aplicar Talvez tu vai ter que reiniciar o jogo Não sei se ele pediu Não, já aplicou já É É É É Isso aqui é o que? O que que ela faz com isso? Vai ter que fazer o tutorial aí Errada Tá É, quando acabou o tutorial Vira a gente Tá Ah Essa bridge Até que é boa Parece Entendeu? Deixa eu mudar aqui Ah, agora velho Agora sim Vai ter bastante A cidade Eu vi Ah, o O Derrick Hada Tem umas Eu vou encontrar o meu próprio caminho Calma, eu não tô Ouvindo você Porque essa porra desse jogo Tá alto Pra desgraça Não tem como passar Essa merda aqui Você devia tomar mais cuidado Com a cabeça Ah, não Porra, não dá pra passar essa porra aqui Não, tem que fazer É só isso que tem que fazer Não, tô dizendo Essa porra desse filme aqui no início Não sei Tá meia hora essa porra Abate duplo Abate duplo Abate duplo Oi Porra ali Aí, aleluia O que tem que mudar, Alves? Vai lá no... Ele dá a opção de... Ele dá a opção de pular? Ou eu jogo? Não Ah, se dá pra pular Ah, tu sabe O que tem que mudar? Tá, opções vai primeiro lá em vídeo Vídeo É muito grande o tutorial ou não? Não Não Aí tá ali em escala... Daí é ali em vídeo mesmo Escala de renderização Tá como? A tua Vídeo, vídeo Escala de renderização ligado Dinâmica Escala de renderização dinâmica Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Bota desligado Tá Isso tira o input lag Tá Tá Agora ali na qualidade dos gráficos aqui, pode deixar Aí... Vai em controles Ele habilita alguma coisa Tá rodando 60 pés É? Eu sei Latência 46 Aonde? Vai em controles Controles não, vai em jogabilidade Tá, qual é? Deixa eu aplicar isso aqui Dinâmica desligada Controles Não, jogabilidade Jogabilidade Aí lá em outros Lá em outros Lá no último Tem assim, habilitar mouse de alta precisão Bota ligado É no geral? No geral, isso Ligado Aí, beleza Dá um aplicar Nem precisa aplicar isso Não aparece pelo menos Tá Botou ligado, né? Aham Tá E aí agora tu vai em acessibilidade Bota acessibilidade Bota tremor de câmera reduzido E tremor da HUD Reduz o movimento da câmera Desligado Calma aí Tremor da câmera reduzido Tremor da HUD Desligado Desligado E reduzir o movimento da câmera Desligado Desligado, ok Daí isso e daí Tipo, ele causa input lag Tá ligado? Entendi Daí sabe tipo O quanto vai virar o mouse E aí tu sente Tipo Ah, tem outra coisa Vai lá em controles Controles Vai em controle Clica em avançado Tá escrito Suavização de mira Certo? Em controles? Isso Em geral Onde que tá? Em geral Aí ali na parte de controle Por mais que é de controle De PS4 Tá Tá funcionando Não parece pra mim Isso aí Onde que tá controle Tipo, eu tô em controle Tem geral Aí tem essa Ah, avançado Achei, achei Aí controle e avançado Aí suavização de mira Logo embaixo do avançado Bota zero Bota zero Porque tá bugando Deu E aí, aí sim Aplicar e Deu E aí se tu quiser mudar o Reflex dinâmicos eu botei Embaixo também Acho que era isso Não era? Tinha falado O que? Reflex dinâmicos Reflex dinâmicos É bom? É escala de renderização dinâmica Ah, tá falando a qualidade dos gráficos? Hum Eu não mexi em nada O meu tá tudo no alto, cara Não, eu deixei só detalhes de névoa local alto Alto Daí eu deixei reflexo dinâmico médio Detalhes das sombras médio Detalhes do modelo médio Daí eu deixei qualidade do filtro de textura web E Tá assim Aí eu Derek Se tu quiser ter a mesma sensibilidade do valorante aqui Pra não perder Tu tem que multiplicar do valorante por 10,6 Pô, cara Então tipo assim Se no valorante tu tinha 0,5 Pega 0,5 Multiplica por 10,6 Pô, eu nem lembro meu Acho que é 60% Ah, mas tá bom Esse 10% aqui O meu tá show Depois eu vejo É? Não senti dificuldades Tá, o monitor aqui tá safe Tá salvando certo É porque tem que... Eu não sei se tu configurou isso O meu teve que mudar O meu você entrou pelo de 60, tá ligado? Mas eu tinha... Resolução lá No monitor O meu tipo Ele não entrou no 144 direto, tá ligado? O que que é 144 aterística? Agora que eu... Ah, não tá certo É porque não sei também Mas o meu não O meu só tem 60 O monitor é de 60 Ah, tá Tá, campo de visão 103 Ah, esse aí tá show Ah, esse tá show HDR eu não tenho HDR tem eu não V5 não Buffer, reduzir buffer Descarta de renderização Dinâmica desligada Ah, o dinâmico é esse... Dinâmico é aquele que ele não renderiza Tipo 100% e for HD Que é o que os consoles fazem É, o que os consoles fazem É, mas tipo Deixa com... Ai, abate duplo Ah, imagina Acabou, Ardames? Delei Tô acabando aqui Ah... Ah, deixa eu ver Que eu quero testar Deixa eu testar aqui No meu caminho Não fica um pra contar a história Abate duplo Só pra lembrar quem manda Abate duplo Abate duplo Abate duplo Abate duplo Não é à toa que me chamam de fora da lei Essa bonequinha é roubada O multiplicador dela é na headshot Headshot É, embaiar quando tu mira Não é à toa que me chamam de fora da lei Abate duplo Abate duplo Abate duplo Abate triplo Abate duplo Exh Não sei qual coisa já discutiu Mas, gente Abate duplo Abate duplo E aí Já... já acabou aqui Acabou? Já Saí então aqui Opa, saí do teu grupo Adicione eu então Adicione o amigo Consegue? Social Tá É doxdenk Doxdenk É hashtag 2977 Não conseguiu? Se inscreve talvez doxdenk então É, qual é que é? 9977? É, 2977 Ah tá Foi Eu não sei adicionar Fala o teu e Radar O meu é R-E-T-Y É quando tu entrar aqui G-U-N-S G-U-N-S Tá Hashtag 2825 2825 Ó, convidei pro grupo aí Aí, quando eu entrar aqui Hatchguns, adicionei mais fácil não Legal Show No menu No menu tá É, no menu tá 60 Tá Vou botar aqui Jogar com função Bota todos aí Pra isso é rápido Eu tenho que escolher uma função Bota todos Todas, todas Ah tá Que daí Acha mais rápido Depois que tu Vou Vendo qual que tu mais gosta Entendeu? Aham É que na real tu vai cair em uma Entendeu? Tu vai cair em uma dessas Aí Tu vê qual que tu curte mais Nossa, fechar a janela com ele Eu quero cair em uma dessas Olá Meu Deus あります A vez Espero um vídeo que eu ultimamente O Raden, o Derek, enquanto isso, bota no campo de treinamento lá pra gente ficar brincando. Lembra daquele filme lá dos porquinhos da Índia, que era agente secreto? Sei. Olha o vídeo, ah, tá com a mão da parede também com elas. Acho que começou, pô. Já tem que ver. Ué, na tua live não tá ativando aquele negócio lá da skin dele? Qual o da skin? Dos drops? Ah, não. Eu não sei como que habilita. Eu tenho que habilitar depois. Tava habilitado na última live? É que agora eu tenho a minha conta Baronet, então dá pra eu ativar pra pegar a skin. Ah, tu tem que se encar? Tu tem que se encasse? Ah, que da hora, velho. Não, mas ele não tá dando opção ali na tua live. Ele aparecia um... Viu aí, ó, os vídeos? Engraçado. Pessoal é com foda que eu tenho que acompanhar onde ele vai, porque ele caga tudo, velho. Ué? Eu não tô no grupo? Não tá? Saiu então, pô. Ah, tu saiu do grupo, pô. Ih, eu fechei o jogo. Eu fui sair da partida. O Marquinhos tem um cabeçudo, tu saiu, pô. Eu fui ver o passe de batalha e não sabia que saía. O Radar saiu do jogo? Não saiu do jogo, saiu. Também adicionei. É, acho que tem que aceitar na Beryonet lá, tem que entrar na Beryonet. Caralho, moleque. Social, adicionar. Qual que é o teu alce? Não, ele já mandou o convite, não? Não. Espere então. Prego, arroba. É, hashtag o quê? Hashtag 1659. 1659? Ah, mandei convite aí. Eu não sabia que se olhasse o... Não, mas eu também não. Eu não entendi também. Eu só fui olhar o passe de batalha, por isso que eu falei da skin. Mandou lá? Mandei. Mandou, Radar? Mandei. Caralho, que viagem. Ah, vou entrar no campo de batalha, vê se tu entra também. Sim, aham. Não, eu entrei no passe de batalha. Não, eu entendi, eu entendi que tu entrou no passe. Ah, agora sim, tu tá aqui, ó. E aí tu faz o teste de um personagem ali. Tu não vai ter todo desbloqueado, tá ligado? Mas... Eu jogava com esse aqui. Ah, com a espadinha? Ah, esse aí é roubado, só que tem que saber jogar bem com ele. Ah, que da hora. Pode ser qualquer um? Pode, aham. Tudo desbloqueado. É uma desgraça. Ah, tá. Pena o treino. Oh, Derek. É que tu mudou a retícula do teu jogo? Não, eu mudei. Eu vi que tem pra mudar, mas eu não mudei. Ah, eu mudei, eu botei só um pontinho. Acho. Eu não consigo adicionar o Radar. Tem que ser lá na Battle.net. Tem que entrar... Não, mas eu mandei o convite pra ti aí dentro do jogo, porra. É, então, pra mim só... Então, mas é que ele manda o convite e eu só acho o lugar. Mas não apareceu lá na Battle.net. Ah, o meu de início só tem alguns, né? É, eu também. Conforme tu vai jogando, vai liberando. É, tu tá dando. Vamos saber o que que é o que aqui. É do meio, você vai ter o do meio aí. Não, isso sim. Eu e tu tá mudando o... É, meu Deus. Sabe qual que é esse aí, ou não é esse? Ah, não, é o Alves que tá com você. Não, o Alves já tá com ele. Qual que tu tá? Fica essa porra aqui, meu. É, boa. Se tu segurar o espaço, tu voa, tá? Segurar o espaço. Tu voa e fica voando. Aí, um é o míssel e o outro tu meio que empurra os caras. É um negócio... Ah, o quê? Um é os míssel que tu vai lançar. Ah, não. Um é pra ti. Um é pra ti. Não, é o E, o E. Tem que mudar. O meu é shift. É, então, o shift eu acho que é um... Um negócio que tu lança e empurra os caras pra longe, entendeu? Olha. Opa, eu tô mougatando. Opa, eu tô mougatando. Opa, eu tô mougatando. Opa. Opa. vai ovos, invadiu, invadiu ovos caralho o maluco só te pula a chuva vai, tem que empurrar roubada aquela que o radar tava não, lembra é que essa ai é a que fica lá em cima lembra? aquela filha da puta corna bora, bora, empurra matei eu preciso de cura eu preciso de cura eu preciso de cura eu tenho ult ai, me matou peguei a cura empurra, empurra se consegui empurra o carro vou empurrar o carro foda-se ta de boa ta rodando em quanto 60 ah, então ta safe latencia 33 safe safe obrigado eu tenho ult velho tem um cara no telhado ali a barreira a barreira a barreira não vai aguentar a barreira se foi bate i tinha mais não é dos notícias a barreira não Eu preciso de cura A gente não tem cura Ai, filho, deu um bar A barreira não vai aguentar muito mais A barreira foi superada Fora do tempo, mais uma vez Ai, morri Nossa, alguém tem Tá sete kills segurando aí Eu fiquei sete Matei sete vezes Eu morri Eu empurrei bastante Mas o teu segredo é que tu sempre tá voando Não pode ficar no chão Agora eu peguei ela de volta Mas não tem muito combustível essa porra Vai rumo aí Acionando a barreira Ah, pelo amor de Deus Ah, velho, cadê o time? Não tem cura, porra O apocalipse não acabou Ai, a gente tem que interceptar Nosso grupo tem que interceptar Um Tem em cima, tem em cima, Lau Ninguém tá matando Não tem como acertar Tem uma guria voando aqui, mas não consigo Não, não tem que alugar Ah, tem que ver o valor lá, certinho Acho que vai ser barato Tipo, eu aluguei esse G1 É importante empurrar Foda-se os caras Boa, vem aí, você não é Ah, isso não é Muito forte Tem em Tem em Tem em A Almo ser? A primeira ideia, hein? Olha aí O que é isso? Boa! Boa! Eu acho que ele não é cacete Alô? Alguém caiu? Não caiu Ah, morri Nossa, só empurra, empurra aí quem conseguir Nossa, eu levei toda a ult dela Esse maluquinho aí que fica de longe Pô, não tem cura, cara É, gente, não tem cura E eu não tenho desbloqueado Pior que os cara curaram pra caralho O cara curou e tu tá vendo Ah, morri Só cheguei, tá quase Meu Deus Meu Deus, tá um Boa Boa Caralho Ainda bem que eu peguei um porcão Caralho, 20 kills, tá? É, também 22 Nossa, deu Caralho, deu mais Ah, esse cara aí jogou muito Esse cara jogou muito Cara, ele ganhou o jogo basicamente Ele já segurou mais tempo ainda pro outro time Porque eu ainda vi a alta zut dele Aí sempre Não, ele tava, tipo assim E se o cara jogasse o mesmo nível que esse maluco Ele foi voando É, então É, quer ser farol? Ele nem pode pisar no chão Ele só fica voando Ah, desbloqueei o carinha aqui Desbloqueou? Nice Nice Tchau 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 É, que as cara do Aquele Operação G, né? É, isso aí, viu? Essa bolinha Engraçado Só que tem que ficar olhando pra onde vai Porque ele vai cagando Aí fica os cantinhos de cocô no chão Ei, mas é o que eu te falei, tá? Tem que cuidar Porque se tu não troca... É porque tu comprou diferente, né? Tu comprou uns trequinhos, né? Ah, mais rolinha, melhor É, então, o meu amigo... Então eu acho que pode ser, porque o meu amigo comprava a palha Nossa! Não trocava, mas se ele deixasse um dia ali Já começava a catingar tudo É que tem que ver qual que era o hamster dele Se era hamster ou porquinho da índia, Tarela? Não, era um hamster, era miudinho O hamster é fed, cara Mas tem que ensinar, tipo, eu vi que tem... Eu comprei já, tem um bagulho de ele mijar Você tem que comprar o potinho, Tarela? Aí ele mijar sempre pelo meu local É porque o mija ele controla E tem que cuidar Quando tu for higienizar O... Quando tu for higienizar os tubos Tem que limpar bem, porque senão um catinga é legal Ah, deixa eu ver É esse de Lúcio? Não, pode ir Ó, tem o Tank House Vai com o... É que o porcão precisa ter mira, tá? Eu não tenho porcão Tu tem qual? Ah, vai com a D.Va D.Va é fácil Tu tem a D.Va com alguns outros tu tem? Não Tu tem qual são? Ó, tem o... Bota aí, vai isso aí Moriza, Winston Winston Rainha Rainha? Um robozão E a Zarya O robozão, vai com o robozão Vou com o robozão O robozão é fácil Tu tem uma daga Que tu tira tipo uma flecha E tu tem um E Eu acho O E Ele... Ele é frete-tiro, Tarela? Ah não Tu tá com o robozão? Entendi Ah, isso aí eu não sei não Pô, ninguém destruiu a torreta E a torreta me matou por trás, caralho Tinha uns negócios no chão lá Tô vendo que a gente vai tomando Ninguém veio pra zona aqui Era pra capturar Eu tava, eu tava aí contigo, pô Acorrentada Eu não encontrarei a chave Tu tem que... Tu tem que... Esse é até bem de perto, tá? Mas espera, espera a gente chegar Vem, pode ir Aqui em cima, vamos aqui Ah, isso foi sozinho, pô Ah, tem um monte de negócio no chão ali, cara Tem umas camas, uns negocinho que fica me dando... É, tem que destruir no chão É de uma personagem Sim, mas se eu tô defendendo Eu não consigo, né? Boa, boa Boa, aqui ó Esses negocinho aqui, ó Deixa, deixa, relivais Eu vou lá em cima e vou matar esse cara Pra ele não ficar morrendo Ah, ele me matou Calma, calma, relivais Calma, calma, relivais Volta, volta Volta, volta Traz, traz bagulho aqui, porra Calma, calma E aí, tem que matar a mulher aí que dá dano Bom, eu vou matar se todo mundo sai correndo Nossa, essa mulher é muito roubada Ah, mano, se não destruir esse negócio de sentinela aí, não tem como eu entrar não Mas tu destrói com uma matela da ação, pô Não, mas aí eles botam um em cada canto Enquanto eu matei um, tô meio do outro Matei? Ah, velho, eu dei mais dano do que, do que o ZAD Carry, velho Ah, dá mais aí, tá, mele? Ah, velho, tem que fazer dano, porra, até um tanque Fica adiante, se não matar a desgraça da sentinela, eu não faço nada Mas então, pô, mas tu pode derrotar Não, cara, eles botam um em cada ponta Enquanto eu tiro um, aí eu tiro o escudo, morre Mas aquilo aí só te dá... Agora o radar vai... Mas aquilo lá só te dá slow, entendeu? Agora o radar vai tancar Vou ficar curando ele full time Cinco, quatro, três, dois, um Rodada dois, capoe o objetivo Chega de corpo mole, temos trabalho a fazer Nossa, me deu uma só Que isso? Nossa, boa Ah, velho Nossa, esse Hanzo me deu uma só, velho Foi uma só em mim, velho Essa porra aqui não é de dano, é pra curar essa merda aqui? Não é Eu não entendi qual que é dessa vagabuna aqui Tem esse raio aqui É, tem que ser suporte agora Esse aqui já era, velho Esse aqui já era, velho É, esse aqui já era, velho Já era, já Vou dar efeito Não, não, não Não, eu tô testando esse bagulho e porra Como é? Você tá com peça mais importante, pô Tu não tá dando dano Porrada, ô Derek Eu e tu não temos que dar o dano aqui Cinco anos Essa aí, ó Isso, o E Lança o E O E Tô te curando, tô te curando O E tu... Não, tu morreu Ah, vai pra merda, cara Não tem limitação de mapa Ai, tu tá de medo Ah, vai pra cara do caralho Essa aí... Tô te curando, pode ir O teu E reflete... Reflete o bala Isso, ó Isso Morri Ah, pelo amor de Deus, cara Dez metros Mas é que a ult dele é assim Ai... Ah, essa já era, já Isso, o macacão pula Boa, meteu Entra, entra, entra Pegamos, pegamos Lança o escudão, lança o escudão pra gente Boa Calma, tô sem escudo Calma, calma Eu vou deixar a cura no radar Tempo para recarregar Ai, morri Morri Morri, morri Se tu for morrer, pula pra longe Pra ti não morrer Não fica tentando batalhar Porque a gente tá longe aqui Pula pra longe Pula pra longe Tô sozinho ali Então, por isso que eu falei Se tu tá sozinho, pula pra longe Não adianta tu ficar sozinho Que? Esse cara já era Nossa senhora Derrota Cara, tem que baixar O som tá muito alto Eu não tô ouvindo nada Baixa, baixa Opções Som Principal Jogada da partida Ah, caralho Foi esse ranzo Claro Olha isso Ele me deu só uma Só uma Pô, ele deu uma Eu me olhei Olha isso Olha isso Vai tomar no cu Não, ele cagou na raiola Ele só mirou Olha isso Meu amigo Nossa, velho Os cara Os cara De De ADC ali Muito ruim, cara Ai, ai É O porcão ai Dele Isso é muito Diferente Não, eu não conquisto a porra de tank Não gostei desse cara ai não Não, é que tem que O tank Tem que tipo Correr e Dá muito dano, tá ligado? É Tem que ficar bem close dos caras E tipo Tem que ter um cara Raylando, tá ligado? Tipo A gente não dá Não conseguia nem chegar perto Pra Raylar Que os cara já dava gás Tu, tu, tu Mas vai aprender Tu, tu, tu To Linguinha Do e Ame Bem vindos ao ICK Elise Do e Selecione o seu heroi Eu vou com essa daqui Que eu sei que cura Ele, ela Ela é full cura Ta Là Um bom É o Lucious ele é fácil, tá ligado? de jogar É que o botão direito dela, um cura e o outro aumenta o dano, e daí o E dela revive, e o shift dela, não sei o que faz, não lembro. Mas se eu apertar F1, o Radomash aparece o que é as habilidades, tá? Dá pra ver, dá pra ver, tem 20 segundos até isso aí. E aqui, os caras saem? Aqui ó. Ah, já fica na cura aí. Tenta curar esses carinha aqui, os ADC aqui, esses carinha de dano médio. Tem esse Hans aqui em cima também. É, não tem como eu chegar ali. Ai, morri. Batei. Boa, boa. Ó, saiu aqui. Tem um cara aqui ó. Foda que demora muito pro cara ressurgir. Tá aí sim. E aqui, 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 que eu tô sozinho aqui. Tô 6, tem que sair, tem que curar. Tipo, o shift e tu vai pra cima dos caras, tá ligado? Tô curando, tô curando, é? Builder. Ah, me pegou, me tomado. Tá de boa? Ah, vale. Ah, pego da puta, pegou aí o Radha, mano. Ah, morri também. Nossa, verdade. Nossa, verdade. E a tua ult fica boa, tá ligado? É, não tem ult ainda. Por que buscar respostas quando não sabemos a pergunta? É, eu não sei onde é que nós tá indo não, caralho. É só definir, tá vendo a linha no chão? Tem que evitar que ele chegue lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu tô morto. Ah, velho. Meu Deus. Eu tô chegando agora. Mas tem cura também? Sim. Ah, não curar eu. Não matei, não matei. Ah, atrás. Tem um shiftzinho pra correr aqui. É difícil. Cara, quase que eu peguei. Oh, Derek. Fala quanto eu peguei. Fala. Vamos morrer, vamos morrer. Cura, cura. Eu tô morrer. Eu tô indo ainda, ela é muito lerda. Caralho, velho. Pega o outro, velho. Pega o Lúcio. Vai ser melhor. Aí, aí. Eu revivi o macaco pica parado aí. Uma macaco. Ah, mas não dá. Ela é muito lerda. Não dá, não dá. Muda pro Lúcio, raro menos. É bem difícil. Nossa, eu resisti aí, o que dá? Eu aprendo com os meus erros. Olha quanto full tá daqui. É, tá 67% aí. Ah, eu mudei o personagem. Esqueci. Cura, cura, cura. Cadê cura? Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. É, N.A. Cura. Nossa, eu fiquei muito tempo lá. Só que eu levei duas ult. É, essa aqui é o GG também. Boa, boa. Fica perto do carro pra ele voltar. Oh, Rada. Quando aperta shift, um cura e o outro da velocidade. Isso. Ah, ele troca antes a gente... Como que sou bem senhor? Você tem que subir. É, olha no F1, porra. É, no meio da partida não tem como olhar não. É, olha. Isso daí é pra não jogar direito. Aí, me mamou. Só pra avisar que o grandão tá na garagem aí. Tô lá no F1. 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 Cura mais. O que é isso aqui, velho? Aí em cima Calma, calma, calma Espera, e o que está acontecendo? Não precisa atirar em mim, Hardwise A arma não cura Essa linha em volta, está vendo? O círculo aqui em volta do tio É isso que cura, entendeu? Se a gente está perto de ti, está curando A arma está tirando os inimigos Tomei, mamei, mamei Mamei gigante Tomei do lado Procura Nossa, meu Deus Ah, levei dois aí pelo menos É, essa que tu está, ela é muito roubada Ela suga muito a vida Eu não vou perseverar Bora, 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 bora para ele Mata, mata ele, mata ele, mata ele Corre aqui, Ted Que isso, cara? Você tem que ver isso Foi a ult Não, foi a ult do Drake Eu estou de cura Eu não estou aí Eu estou assim, eu estou assim Eu estava assim, eu estava assim, realmente Eu estava assim, realmente O que a ult dele faz? A ult dele dá um porradão no chão Não, eu estou dizendo a minha Atua, dá um porradão no chão e dá sobrecura A carga está se aproximando do destino Tem vida É horrível aqui Deixa eu ver Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima Volta cá, volta cá Ele fica no carro para voltar Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Olha o grandão vindo aqui embaixo Ai Espera aí Estou curando Boa Boa Matando Ai, que isso, que isso, que isso Boa Fica no carro, fica no carro Fica no carro, só fica no carro para voltar Boa, boa Vai que vai dar boa Boa, Renace Boa Ele por baixo Caralho 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 Aqui Aqui É que quando pega na cabeça A gente Boa Boa Nice Ó, estamos indo aqui Vamos vir aqui Não vai dar tempo 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 Só fica perto do carro Vamos voltar aqui Faltam só 10 segundos Eu não sei Boa 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 Caralho Que virada Ganhou, hein Que virada Agora foi, Renanais Agora eu entendi É, então curasse Ó, curasse bastante Porra, 7k Tá malucrou muito Ó o aviz Aí, caralho Essa passagem é boa, né É, muito boa Agora eu entendi, só entender a mecânica do cara. Cara, é muito roubada essa personagem, olha isso. Meu amigo. É muito boa, por isso que eu gosto de jogar com ela, porra. Ela roubou a vida e tu já manda doer com mais dano, tá ligado? É foda pra cara o negócio dela, tá ligado? E ela é muito counter da Murt, tá ligado? Na ulti. Tá, eu só vou pegar uma... É, eu gosto dela por causa do Q, porque tu ficou na meta, lança o Q e sai vazado. Vai dar tempo de vazar. Nice, nice, porra. É isso, quando a gente começou a alterar o grandão, que daí ficava sem o escudo, que o cara jogou aí também, o cara sobreviveu por causa do escudo, velho. Mas quando a gente começou a alterar ele, focar ele, daí depois focar nos outros, porra. Quebrou esse cara. Eu ainda não... Não sou amigo do Hada ainda. Então, vai lá na Battle.net, vê lá. Na Battle.net, pra mim apareceu lá em Amigos, tá ligado? Lá em Battle.net aí tem um sininho aí, notificações, tá ligado? É, mas não aparece? Não tem notificação pro outro. Ué? Ah, então o Hada ainda mandou... Não sei, então... Mas eu mandei pra ele. É, então pra mim foi assim, eu só aceitei a notificação... Tá... Qual que é o teu? Hat guns, né? Isso. Hat guns... Hashtag o quê? Vinte... Oito e vinte e cinco. Oito? Só oito e vinte e cinco? Vinte e oito. Hum. Ué, show aí. Ó, a gente manda ir aí, Hada. Ah, depois eu... Viajando para ilhas. Ah, eu sou cura, Hada, mas é cura também. Pode ir com o luxo de novo se quiser, Hada. Eu sou tanque? É. Ah, tá útil, Hada, mas é bom quando a gente, todo mundo junto, aí tu lança, tá ligado? Porque ela dá uma sobrevida. Te me diga. Aí ela ajuda a gente. A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Agressividade que não substitui a habilidade. É, isso é verdade. Eu sou assim, hein? Nasci de Porto Alegre. Ah, não, mas o Lúcio, pô... Tem que mirar na cabeça, ó. Quando tu puxa, peraí ela. Puxa e mira na cabeça. Qualquer um personagem é um tiro. Um. Rodada um. Capture o objetivo. Tô longe. Hora de começar isso aqui. Atrasado. Time aí! Um. 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 Estou indo, calma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Estou indo aí, estou indo aí. Cura eles aí, Hanomens. Dá um E aí. Mandei a bola lá. Vem pra dentro, Hanzo. Não sei, só fui matar o Hanzo, porque senão vocês vão morrer. Ok. 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 Junta, junta, junta pra dar o... Boa, boa. Vou ficar mais ou menos dentro do ciclo aqui que fica de boa. 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 Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Caramba, matei 10 já. Tá louco. Quatro. Aqui tu lança uma velocidade pra nós, tá ligado? A gente chega mais rápido. Ah, e o teu E ele intensifica, tá ligado, né? Não, isso aí eu já manguei aqui. No início é a velocidade e depois eu... Boa, matela. Domina, domina o bagulho aqui. Ah, me estupraram. O outro objetivo está afirmos. Tô, não to ai hein. Me almas, me almas. Aqui, aqui, que almas. Aii me lançou embaixo. Nossa! É, tu não fica muito perto aí, Elvis. Armas, faz essa jogada também, tá? E teu botão direito, tu lança os cara. É, tô ligado. Tenta empurrar aí por dentro do buraco aí. Cuidado pra ti não ser lançado, Roda. Fica muito perto do outro coisa. Nossa, meu Deus, os cara pularam em cima aqui. Mas vai explodir, Elvis. Eu tô morto. Curei, curei, curei. Curei, 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 curei. Curei, 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 curei. Ah, eu não tenho... Morri? É, eu tô morto. Eu tô voltando agora. Nossa, eu curei, acabou a cura, voltei. Eu já vi muito dano. Ah, eu nem vou entrar aqui, mano. Vou esperar vocês voltarem. É, espera nós. Eu tô falando pra caralho. Sai daí, sai daí. Sai daí, espera. Boa. Curei todo mundo. Eu também. Ah, ele veio de ult, mano. Curei, curei, curei. Eu tenho ult. Ah, eu matei aqui, matei. O gigante aí tu consegue matar, pô. É, mas eu tô solo. Aí... Mas mata de boa, pô. Mas um versus... Já cheguei, já cheguei, cheguei, cheguei. Que nada, pô. Eu levei dois aí. Vai, 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 vai. Isso acaba agora. Vai, 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 vai. Curei, curei, curei. Calmo, Alves, calmo. Calmo, Alves, calmo. Calmo, Ranveer, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Quando eu tiver pouca cura, vem pra mim, Ranveer. Sai, 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 desce a bola, sai. Já sei, já sei. Consegui curar o máximo. Sai, 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 sai. Não, eu usei a ult bem na hora pra dar vida Nice, nice Morri, morri, morri Hum, cara, acho que tu tá sozinho aí, Alves Vamos, porra, demorou muito tempo pra nascer, velho Cara, eu tô solo contra geral aqui, velho Matei dois ainda Ah, mano, eu fui tentar passar pelo robô, viajei É, velho, eu tenho que esperar Espera, espera Ah, eu morri? Meu Deus, eu nem entrei, velho Ah, não é possível, velho Nossa, velho, o que é isso, cara? Tu morri de novo? Que massa Insta-kill É, tem que esperar a gente aqui em grupo Ah, vai explodir Hum, meu Deus, tá muito longe Ah Ah Ah, não acredito, velho Ganhamos? Não, perdão Não Não acredito Ah 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 Vamos dar dano aí, porra Ai, gente Porra, a quantidade de tanques que eu dei, velho Olha quanto que eu me curei Então, porra, daí tu é healer? Não Não sou o cara que tem que dar dano, eu sou o cara que tem que mitigar a dano Não Tem que dar dano, esse porco aí puxa e dá um tiro na cara Quatro Três Dois Um 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 Bora, time Bora, time Palmeira é quem? Só vai pro bagulho Não dá, tem 15 segundos Tem 15 segundos ainda Tem 15 segundos Vem pra cá que a gente tem a vantagem, tá ligado? E aí? Porra Ai, é foda, mas eu falo pra ficar aqui, caralho Essa porra Eu tô aqui Ah, agora a gente me deu Tá ligado? Se a gente ficasse lá dentro, a gente ia ganhar E eu não saí Eu não saí É, se morrer ficou, saiu e tu, velho A dor é inevitável Preciso de ajuda Tá, tem que puxar alguém, velho Ah, isso vai ser Foca no Lúcio ali, se puder Foi, foi Joguei um lá pra fora, joguei um lá pra fora Vai explodir? Ah, já era Tem que focar o Lúcio, tá ligado? Tem que focar o Lúcio Tô chegando Ha, 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 ha Meu poder Fui Logo ali Logo ali E aí 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 Matei o Lúcio deles E aí E aí E aí E aí Hummm, morri Bem na hora que morreu um noz que noz tava 4 contra 5 Ah, não acredito Mano, eu joguei o Lúcio pra fora e ele voltou, velho, caminhando, cara, pela parede É Ah, não vou ficar aqui sozinho, vou esperar você chegar Não, temos que ir juntos Quanto mais eu sofro, mais me fortaleço Sai, sai, sai que é ult dele Já sai, já sai Ai, 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 ai Ah, logo eu morri, mano É, rip, rip, rip Só tem, só tem nós 3 jogando ali Vamo, 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 vamo Tem que chegar lá pra contestar, vamo full lá É, eu vou full lá, tá? Eu vou apertar o meu E, o meu X Ah, nem fudendo que eu caí numa trap, mano Porra Ridico, cara Jogada da partida Derrota Jogada da partida Jogada da partida eu pego sem querer eu pego 11k eu pego eu pego 11k 12k 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 15k 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 16k 18 Tch 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 Nice Pings roll Oi? Tô tanque de novo? Porra, seu c**o Tá dando, hein? Realmente O que é esse aqui? O ninja é hard, velho Vamos ver, vamos ver Tch 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 Ah, olha o f1 dele É, nao... Eu se como é que é Muito reflete tiro Eu encontrarei a chave Precisamos encontrar uma causa pela qual lutar É porque o Lúcio eu vou correr lá e vou ficar importunando, entendeu? Porque esse aqui é aquele de atacar, eu tenho que passar por eles pra tirar eles daqui do caminho, entendeu? Pela parede? Meu Deus! Eu cheguei aqui, ó, eu consegui abrir pra vocês, eles estão tudo lá. Preciso de cura, velho. Preciso de cura, velho. Eu tô longe, tô longe. É, eu tô morto. Não, não vai assim, velho, um curou um cara, assim. Meu Deus! Não dá pra fazer sucesso nas paradas toda vez! Ai, Alves, tá aí em cima. Mano, tem que ir alguém correndo lá, direto do negócio, que daí tira eles daqui. Tô aqui, tô aqui. Ai, 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 ai! Cuida aí, Alves, eu tô morrendo já. Eu vou morrer, eu vou correr, Alves, eu só. Eu precisava de cura. Ninguém pode me curar aí? Ninguém, ninguém, ninguém? Ninguém pode me curar? Ninguém pode me curar? Ninguém? É, cadê o outro Healer? O outro Healer, eu não sei o que tá fazendo. Ah, não acredito que esse bagulho me dá dano. Eu me matei, meu Deus, que ridículo. Mano, eu preciso de cura, velho. Tá, mas tá cheio de bilha, porra. Tá cheio de bilha. Já que horas está vedendo, mano? Beleza. Calma. 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 Calma ou na 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 na. Ando vainando os 가능 yo e 않을 a bola. 3 no negócio vai mais rápido, ta vendo as flechinhas ai, ta 3, ta mais rápido que o cinto Ah, o cara é burro lá né, tá sozinho Sai, 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 sai Não, caralho, não da velho, puxa Olha, ele garra O cara só tem nós 3 jogadores Fala pro real, fala real O resto do time ta cagando Vamos derramar sande Tô procurando, August Tô matando os healers lá atrás O tá acerrado, August Não, tem pra tirar o... Não, mas tem que tá no meio de todo mundo, pô Tecnologia médica, August, realmente extraordinário Eu tô morto, eu tô morto também Eu tô morto também 7 segundos Ai, velho Vem, cara Vem, gente Mas eu tô morto, a gente falou, pô Eu tô errado Minha vontade Apoio pra sua função Ah, velho É isso É fudendo, mano Eu tô longe Se afasta aí, espera, espera Não, nem adianta aí, nem adianta aí Não adianta aí, não adianta aí Não adianta aí, espera os outros dois Pode dar, tu tem que ir com ele Vai com ele, entra com ele Entra com ele Isso Bata aqui, porra Caralho, o cara do meu lado aqui não cura, desgraçado Tá aqui, por favor, por favor É, eu tava te curando pra caralho, só que quando eu... Eu levo um tiro, eu morro, pô Tira Eu sou um papel Eu tô operando Porra, essa... Morfine 29 tomando pulo tava do meu lado não ajuda Atrás, porra O cara é surdo Não é possível Mantenha essa merda aí, vai, vai Atrás, atrai, gente Atrás tem, atrás tem Tá aqui comigo aqui Ô mãe, a água Dá um chance agora, velho Dot Não, 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 não É, essa, porra Tô sem vida Eu tô morto Cara, o ult desse bicho, ele puxa, não consigo sair, velho Vira um cara Tenho que correr de volta Não existe onde está O cara não ficou junto, não vai, não carrega o bagulho, velho Tô esperando vocês aqui O anjo no seu ombro Tô com tiro aqui Faltam 60 segundos Não, não quero, velho Vai, vai, que deu, tá pertinho, tá pertinho Tô curando, tô curando Tô curando, tô curando Tira as curas lá do fundo, lá, ó Só eu, velho, dou dano, cara Cadê o resto, velho? Tipo, olha ali, velho, só eu e o Hadar tamo dando dano, cara Vai ver Não, não tão curando, cara Tá parecendo que tá curando, mas não tão curando Só o Derek tá curando, pô Só o Derek É, a outra guria não cura, pô Aqui do lado, aqui, ó Ah, meu Deus, cara Tá doco, cara Olha a diferença Eu vou sair da partida aqui Calma, calma Se eu sair, não vai dar pra procurar, né Dá em segundo, velho Derrota Pelo amor de Deus, cara Os caras ridículos Jogada da partida Foi a ult deles, com certeza Vai ter que ultar assim no meio, pô Pô, tipo Alguém fica relando ele, tá ligado? Pra ele ultar Eu, não Eu ulto e tá todo mundo Spitfuldendo pra mim Eu ultei no meio de todo mundo Mas não adianta por porra nenhuma O outro healer só dava dano, pô Não relava Ele lava ali mesmo Tô 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 Falando Pô Tô 잔 Tô Tô Ué? Derek? Alô? Tá me ouvindo, Radar? Eu tô? Cadê o Derek? É isso que eu não sei Que? Ah, gente, achou que tinha que cair Não, acho que era meu pé de patina Dourado! Selecione o seu herói Ah, eu vou com o padrão, né? Cara, o Derek sabe jogar bem de tanque, né? Eu sei jogar bem de healer O porcão é subante Porcão é mame O apocalipse não acabou Esfaguem eles Estilo Hulk Hark Você anda distante Essa aí tu tem que ficar em um lugar meio alto, August Não Ela é um one shot Acho que ela carrega o tiro dela até ela Sim Mas não, o Luciano que tem que ficar em um lugar alto Eu não posso tentar Cura na patina Já começou? Não 5 4 3 2 Os adversários estão atacando Ah, eu caí Lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima Oh, não tem nada Passou, passou lá no fundo Ah, não tem nada Ah, que escarote Sim Eu acabei de acelerar Qual que é aquela que joga os canhão? É a faral Faral Para Para Bem, é... Canto esquerdo ou superior Inclusive tem no time deles Meu Deus Meu Deus, o cara... O cara atirou no nada O tiro pegou em mim, cara Nem tava mirando em mim Tô chegando Boa Boa Reverte o carro Reverte o carro Reverte o carro Tu tem que voar, Alves Segura o espaço Segura o espaço Segura o espaço Apara aí, ó Vou te ajudar, Alves Matei É que é foda atirar Com um canhão Desse aqui é foda atirar, né? No ar Boa Boa Time Caralho, ó Amei, mei, mei Essa aqui, hein? Caralho, salvou o jogo, tá? Salvou o jogo Amei Amei Ela congelou na ult, cara Nossa, salvou o game agora Você tá fazendo sozinho lá, mano É o Alves? É, eu tava solo Mas eu matei o Alves lá, velho Nossa, tomei, tomei, tomei Para em cima, para em cima Pô, mas você tem que ficar olhando, pô Eu? Sim, que é o Dane Alves Ele tava morto Ele tava morto Ele foi o que morreu lá só na frente sozinho ou noia? Não Não quero ter ido, Alves Porra É, saís sozinho aí, Alves Tem que ir É, daí tu entregou aí Mas eu não sei como ficar muito tempo em cima É só segurar, pô Não, mas aí tem como shiver, cara Lá, lá no fundo, lá Tem que matar Tem que matar Calma Aqui, aqui, aqui Ah, Fara, Fara, Fara em cima Tá pegado Matei o Healer Preciso de cura 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 em perto Caralho, não morre esse tanque deles, cara Ah, morri Ah, matou todo mundo Corra, ele não morre, mano É, tem um cara rilando ele Porra, mas Não é preciso que faça tanto efeito assim, cara Tá doido Caralho Cara, a fase do outro time, a ult dela é perfeita, velho Vai ir tomando Tô tal, velho Pô, é muito foda, velho Ai, caralho Ai, caralho, velho Meus tiros pegam e não dá dano nos caras, velho Me entende essa porra Ah, não Ah, não Não morre Nossa, não dá dano Nossa, outra Nossa, nossa Nossa Não dá dano Calma aí, que eu tô longe, tá? Peguei Matei a Fara deles Nice, isso Boa Boa, voltei Não, não Nem voltei Boa, fica em cima pra voltar Fica perto Fica perto Fica perto Só fica perto Matei o Lucian Fica perto do carro pra voltar Fica perto do carro pra voltar Fica perto do carro pra voltar Boa Matei Matei de novo Fica Fara Fica Fara Fara Em cima Tem que focar nela É nela em Na Möves É os dois tem que focar Fica perto do carro pra voltar Fica perto do carro pra voltar Não sai muito perto do carro Não vai muito a frente E é boa Para 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 Ai, 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 tem que cuidar dessa porra aí Vocês tem que ouvir, porra Como vocês? Eu não sou teno, eu não sou dano Mas tu ouve Cadê ela? Vou ir pra longe Ela tá aqui em cima Vou morrer, vou morrer, cadê o time? Rip, rip, time Nossa, rip, time Ela tá lá atrás Nossa, velho, ninguém me ajudou, velho É muito difícil você tá... Ele tá lá ainda, mano, tem que alguém matar essa porra aí Mate esse caralho aí, mano, ninguém matou ainda, porra Porra Mano, eu dei bastante dano, velho Aceite o seu destino Ah, mano, olha essa... Para, cara, ninho Cara, fica com essa porra dessa paredinha aí, não mata esse caralho Porra de paredes de gelo Tem que matar o bagulho, mano Matei aqui, eu matei três aqui Tô curando, tô curando Lá no canto lá, ó Ah, mano, velho Você tem que ouvir ela, pô Ela vem, ela fala Que isso? Caralho, eu morri por um tiro só Ah, mano, tem que ir na morte, velho Vai, tá lutado, tá lutado Aqui, fora, aqui, ó Em cima, tocando o... Porra de... Ó, você tem que matar a Mance, cara Ah, eu não consigo chegar nela Eu sou moleque A carga está se aproximando Aceite o seu destino Ó, sai Aí, sai, sai Ah, fora, 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 passou Não dá, mano O cara não morre, velho Mano, a mina tem 200 de dano Meu Deus, vida, velho Eu dou um milhão de HS nela e ela não morre, velho Não, velho Já vem 15, né, cara Jogada da partida Não tem como cancelar de ver essas corra de jogada da partida A justiça vem de cima Cara, essa mulher é joguinha Tipo, o maluco consegue ficar muito tempo no ar, velho É porque tu tem que ir batendo nos lugares, entendeu Faz sentido, tipo, eu tentei Com quase o outro carro, velho É, comigo é a mesma coisa Comigo não dura É porque então Os outros É o jetpack do GTA Então, mas qual é o negócio É que tu tem que bater naquelas Um negocinho mais alto, entendeu Tu dá só um kickzinha Aí já reseta tudo É só tipo, encostar Tipo, lá Em uma Em uma partida de cima da casa Assim Encostar Aí já reseta Mas eu tava Então A gente tá pegando um cara muito hard Tchau, tchau. Selecione o seu herói Favela do Rio de Janeiro É a casa dos O apocalipse não acabou A cada passo Meu fardo diminui Ué, mas eu tô com internet Olha que retardado Vou acabar com isso É, vamos sair então Pode ir, a minha coisa É a Bero, né? É, a C6 comigo também Pode ir, já, já vutei já Tá no grupo? Tchau 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 o que isso? deixa eu ver F11 manda o Jack parar de me perseguir já mandei, ele não ouviu isso é a cara dele não não, isso aqui é uma merda 5 4 3 2 1 essa é dificil essa ai tem que é de sniper eu não sei jogar o que ela tem o radar ta de não, mas eu tinha que pegar to te curando o tempo inteiro eu vou ficar ali pra chat eu vou ficar ali pra chat eu vou ficar ali pra chat agora fica aqui dentro fica aqui dentro que eu curo vocês eu não consigo aqui vai vc 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 A bomba dele quer, aqui daqui, eu não canto. Aqui, entrou, entrou, entrou! Sai, 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 sai! Mano, essa parada aí, velho, tá muito, velho. É, muito, muito. Primeiro que ir atrás da parede já não era pra pegar. Aqui, aqui, aqui. Boa, cara, isso é isso. É só a gente ficar dentro. Ficou dentro, duas cura aí é impossível morrer. Ponto ação. É, duas cura direto não tem como. É, porra, eu fiquei curando o tempo inteiro e lançaram até a bola de cura. Ah, nem fudendo, mano. Que, de novo caiu? De novo, cara. Aí é fudendo. Você vai atrás no cabo? Sim. Reiniciu o jogo. É, essa aqui a gente termina e depois entra na próxima. Cinco, quatro, três, dois, um, rodada dois, capture o objetivo. Ai, esse é sacanagem. Minha vida na sua ira vai estar carregando. Eu morri, tá? Vê se consegue entrar na mesma partida da noite. Agora, um recomeço. O objetivo está em minhas mãos. Precisamos atacar o objetivo. O que é isso? Que isso? Caralho, isso aí é muito roubado. Às vezes eu morro com um tiro, velho. Olha isso, foi a Pharrell ainda. Ah, mano, que isso, velho. É muito roubado esse boneco, cara. Que isso, cara. O cara dá dois tiros, velho. Ele matou dois, cara, na mesma bomba. Deu entrar, velho? Tem que dar joinha, deixa eu ver. Deu, deu pra dar joinha, né? Ah, velho, não dá! Caralho, velho. Eu quero jogar com essa Pharrell, velho. É muito roubado olha isso cara eu tava meu deus eu tava na escada tipo a bomba da explodir uma escada dava na outra e me matou ainda pelo amor de deus a distância disso é muito errada e para mim o alvarez fica vana fica vana ah me empurrou Cara, é muito bom Ali, ali em cima, fora Matei Joguei tudo fora Joguei tudo, eu vou longe Vai pra lá Joguei, joguei o robôzão pra lá Boa, isso, tem que empurrar no buraco Tem que empurrar no buraco Tem que empurrar no buraco Chega perto e pufa Olha isso, ele tô, eu tô muito Cara, nossa, esse ô O nosso time é muito corno Matei, matei, joguei ele na casa do caralho Eita, o caralho Nossa, caralho Nossa, caralho Aí Pontuação Ponto ação Um a um Ajustão de equalização Pra destruição total Estão ficando sobrecarregado Fiquem juntos Deixa que eu tanto 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 3 Bom, não esquece de mudar pra cura Tá errado mais Eu sei Só nos resta esta luta Só nos resta esta luta O rosto no demônio Você não pode fugir Eu sei ? ahahahah não poder fui aumentamos a temperatura agora querido desportar o meu bebê cura aumenta só o animais vamos ah tem a fara do lado ali peguei peguei ela desgraçada mano não mas não 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 pegando pegando e e e e o Aumenta o som, hein, Renan, se conseguir. Aumentei. Ó, a Pharah aqui em cima. Ah, velho, é. Mano, cara, eu, quando eu tô de Pharah, velho, eu ativo esse bagulho que eu tenho feito fora, não dá tanto cuidado com o dela. Ó, sai, 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 sai. Ó, cuida, cuida, cuida. Olha isso! Aonde? Que pegou? Eu tava atrás da escada. Ah, velho, isso é muito roubado essa ult. Gente, não tem como fugir, não tem como, não tem como. É mapa inteiro, é mapa inteiro. Dessa puta. É aquele robô que explode? É, mapa inteiro, velho. Eu tava, eu tava atrás da, não, eu tava atrás da escada, longe do campo ali, não sei como é que... Eu também, eu tava muito longe, velho. Vai, Sapoli. Vai pra lá. Fica perto de mim. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Aqui, galera. Boa. Porra, essa Pharah chata pra caralho. Caramba, velho, 23 bonecos, velho, o maluco levou até o TI. É que a ult dela é muito roubada. Jogada da partida. É, é muito roubada essa ult. É. Pode pra nerfar, noob. Olha isso, pega... Tipo assim, na minha opinião, tá ligado? Tipo, tinha que dar dano nela também. Não, não dá dano não. O tiro da Pharah, se tu atira pertinho e ela te dá dano, porque que isso aí não vai te dar, tá ligado? É. Faz sentido. Opa, alguém saiu, alguém saiu do grupo. Peraí, cancela, 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 cancela o radar. O radar se viu. Ué, mas... Ué, eu nem fiz nada. É porque... Tu caiu antes, eu acho. Ah, é, eu não tinha entrado no grupo, né? Eu tinha caído. Mas que coisa pra lá? Cara, mas eu acho que tinha que diminuir um range, velho. Tem que ser perto, tá ligado? Ela pega de muito longe, muito longe. É. Tá pronto, hein? Não sei. Já dei foto, era mais? Cara, e nessa aí, eu tava do outro lado da escada e, tipo, pegou em mim, tá ligado? Eu pego a dano full, eu, tipo, tô com a vida full e eu morro. Não faz sentido, velho. Não. Melhorou a... Não melhorou, Derek? O quê? Não ficou um pouco mais fluido com os bagulho ali? Ah, eu nem senti a diferença, pô. Porra, eu senti, cara, muito a diferença. É que eu também, eu jogo com 400 e poucos frames, tá ligado. Ah. É. Porra, eu não, não me senti tanto. Agora eu rodo com um pouco mais de 100. Porra, tá mexendo aqui no bagulho. Conservatório, Gibraltar. Eu sou Dani, não, velho. Alô. Alô, alô. Pode falar. Pode falar. Alô, alô. Treinamos, Amari. Eu junto todos, você explode eles. Eu não vou esperar. Vou explodir todos agora mesmo. Ué, volta pro jogo, caralho. Ah, deu alt tab, né? Ah, agora ficou com essa tela ridícula aqui. Ah, agora vai jogar nesse aí, velho. Porra, putaria. Foi de alt tab, porra. Pra trocar a porra da senha na Twitch e botar um bagulho pra eu ganhar skin, né? Bota alt enter. Alt enter, alt enter. Ah, fica perto do carro. O importante é ficar perto do carro. O que foi agora? Agora foi. Ah, isso. Mata a merceão. O que está sentindo? Bem melhor. Ainda não pode curar. Atrás aí, Alves. Atrás, atrás, Alves. Atrás. Atrás de onde, porra? Atrás, porra. Ali, ó. Ali em cima, em cima. Nossa. Atrás de novo. Tá bom, já quase chegamos no ponto aí. É, tu é meio difícil de curar. Vem pra mim, Alves. Vem pra mim, eu consigo curar. Ô, esse cara não morre, não? Ele tem o shield. Tem que matar essa fara ali, ó. Essa guria aqui, ó. Tá um de vida. Matei. Matou, 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 matou. Vem pra mim que eu te curo. Curei um pouco que eu consegui. Sultei, lutei, lutei. Curou, curou. Foi, foi, foi. Ah, morri. Kiko morri. Boa. Nossa, eu não sei do Kiko morri. Matei, matei. Cai, fica meio distante aí, que a gente tá voltando. Ai, 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 ai. Mano, eu quase não tô donando, mas eu mato geral, tá ligado? Tipo, é, duas, duas, né? cruz. Tá link na descrição. Ouro. Caraca. Ai, ai... Quebra-tenho de eu ficar de cima, né? Onde que ta a Mercy? Peguei a Mercy, não peguei a Mercy não Tem que matar a Mercy e a uma queigou a minha, tá ligado? Tá me focando aqui? Senta essa ai, eu to longe Não consegui ver Ah mano, porra Ah velho, que isso cara Boa velho, que demônio cara Só o meu que não vou Eu vou focar a Mercy Meu deus Focar sempre os que... É, focar o Zillers Ah porra É que eu morri, eu morri Fica meio longe agora mesmo Eu to longe, lá no inicio Mano, tem muito cara aqui em cima Meu deus Meu deus, a Tracy ta me... Ta jogando bem Ta meio focando assim, 100% Ali em cima, em cima É, tem que matar, acho que ta em cima Sai, saque essa merda aqui que ta me prendendo Põe no caralho Tô todo mundo lá em cima Põe, põe esse caralho aí, põe esse caralho Boa, matei uma mais... Espera, espera Cadê os gigantes, tem que esperar o nosso tag Cara, a pressa que ele ta vindo aí, nós já ganhamos Tem que tirar os healing Abra um fogo Levei um, levei a morte Tem o cara aqui ó, ta aqui comigo Ta um de vida aí Ta lá, ta lá Matei um, matei um Comei um porradão aí A morte um de vida Matei, matei Matei, matei Matei, matei A Ashe, um de vida Matei, morrei Mata o cara aí do laser Mata o cara do laser Matei Foi, 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 foi Corta, corta, corta Só te contar, só te contar Boa Boa Caralho, agora foi hein, agora encaixou Caralho 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 É não, é boa pra cara Se escade De quem, de quem será que foi o... Jogada da partida Ah, foi Que que é esse M.I.T. 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 No tab Acho que é dano mitigado Ah, dano mitigado Tipo é sobrecura, ta ligado Ah, ta Tipo shield, essas paradas assim Tá, deixa eu aproveitar Tô jogo tá na tela normal já ou tá bugado aí? Não, o Alves falou ali do alt, enter, enter e ele resolveu Ok Alt, enter, enter Out, enter É Deixa eu ver aí Tu não lembra do teu login da Twitch ou da... da... do Battle... Battle.net? Não, não lembro a senha, mas eu vou gerar... eu vou gerar uma senha aqui Mas daí eu acho que vai ter que desconectar do jogo Não É da Twitch, não da Battle.net Ué, esse tron tá alugado já na Twitch? Sim, mas daí eu não consigo botar senha porque eu não sei a senha Puta merda, aí tu é bom hein Não, já... eu vou anotar aqui Atualizar a senha Anota pelo Google Chrome, não dá? Tron tá usando o Google Chrome Eu tô... peguei um bloquinho de nota aqui Caramba Prepare-se para lutar Loca Pronto, agora eu não esqueço mais essa merda Isso é tanque? É Atacar Ah, o cara pegou teu personagem já no... Ah... Vai com... Vou testar isso aqui, senão... Não, não, vai com... É, acho difícil, sim Vai com a que eu tava, sabe? Amei Cuidado da tua vida Ah... Esse aí é muita... Muita mira, pô Tu não tem isso Ih, vai dar o cu, hein Ué, não dá pra trocar? Dá, dá Não dá Não dá É preciso estar na sala de surgimento para mudar de herói Se então volta pra trás, volta pra trás Ah, agora eu vou ter que morrer Essa vibe vai te curar Essa vibe vai te curar Ai, velho Não faz graça Nossa, como que não morreu? Nossa, a healer deles é boa Não segura Ela também morreu porque tava sem cura Nossa, a healer deles foi god demais Ganhou o jogo Esse boneco aí é forte, Radar Só que tem que saber jogar Ah... Ai... Cadê a cura? Falta só um pouquinho de cura Ah, não, mano Ah, que isso, velho Cara, o cara tava com o mundo de vida E o meu boneco não matava, velho Que isso, cara A gente não existe, cara Não acertando até não ter mais lembra Olha ele vai chegando primeiro Mano tem que jogar junto cara Porra matei e morri Cara eu não gosto de jogar de tanque velho na moral Porra O crime não compensa Escolta fica perto do robô pelo amor de Deus O que é isso? Meu Deus Eu tava no ar Eu tava no ar muito longe Muito longe Meu Deus É mas caralho Nossa Nossa velho Tô chegando ai caralho Eu tava voando Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu esse jogo Meu Deus do céu velho Você tem que arrumar essa ult Vai tomar no cu Não é possível velho Eu tava muito Mas muito 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 Longe Muito longe Eu vou clipar depois Pelo amor de Deus Olha isso cara Olha esse cara velho Porra O cara tá andando com a puta Com tudo ali velho Ninguém dá dano no cara velho Vai com o porcão Alves Eu tava com o porcão Pelo amor de Deus Filha de uma puta Me pega o bagulho E solta em Não usa mais mano É focou o bobo É focou o bobo O importante é o amor Batei eles aqui Preciso de cura Cadê a cura? É focou o bobo Batei eles aqui Preciso de cura Cadê a cura? Não tem cara Não tem CT1 Leve essa barricada Matando a cura deles Porque a gente Não tem cura Ah vai tomar no cu Filha da puta Vem untar aqui no meio Só tem Só tem eu Ah Cara esse sniper aí Só tem eu velho Só tem eu O resto do time O resto do time Larga eles Morto Morto Mas vem junto com a gente Porra Abandona eles O vestido vem empurrar o robô O resto Foda-se Larga eles de mão E aí E aí O healer realou 700 Cara Não foda-se o resto Não foda-se o resto Ó tem lá em cima já Tô indo Tô indo Vem 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 Só tá eu e o Alves aqui Caralho Tô matando a sniper Sai 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 de perto Pelo amor de Deus Chegou no robô Todo mundo separou Mano Só tá eu e o Alves ali Então mas tem que sair Ela lutou Porra Lutar mas daí Volta Eu me escondi Voltei Aí não tem mais ninguém Eu não fico no chão Porque vida Tch 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 Codicionamento aéreo em andamento Tch 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 900 900 O cara rigou 900 Cara Tch 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 Vai 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 Pelo amor de Deus Cara novo vocês tem Vai 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 Toma Tch 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 O que é isso? O que é isso? Ai meu deus Jogada da partida Confirma ai Carai É 1k O maluco deu É 1k O rada deu 6k O cara deu 1k Mudar de função Ah não é pronto está certo Só falta tudo dele Ah eu? Mano eu não consigo assistir Mais Live Não consegue ver Não consegue ver mais o que? Live Por que? Por que tu não consegue? Eu assisti 5 minutos e tem 10 minutos Ah tá é é é só assiste live com o som Eu estou subindo Quando eu começo a gostar da live eu dou um subzinho de 100 pila Mano os AD tipo Não está vindo um AD Não está vindo 5 5, 7, 9 AD Bem vindos ao oásis Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Porra Pode ir Cara Cara Tu já tens o sigma O sigma é bom tá Ou vai com a mulherzinha que explode Ou vai com a mulherzinha que explode Ou vai com a mulherzinha que explode A diva Que todo mundo está usando essa puta Ou vai com... Essa Zaira deu trabalho também né Na outra partilha Lembra? É aquela do laser né Deixa eu ler aqui A humanidade está correntada Eu encontrarei a chata 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o objetivo Piscina aberta, botar o mergulho E aí Procurando Ah é entordoado Não sei como que Atrás Atrás Ah tem que tirar esses lasers aí É Tem que quebrar o laser Boa Ah O teu personagem falou a frase do Toguro Sabia o... Eu? O do Hadamaze Ele falou 2022 Ano da tecnologia Vai ver que o Toguro então roubou a frase dele E você nem tá sabendo Pode ser Ah porque o cara tá lá longe velho Porque O cara tá no... O crítico no longe ali Tem mano É que aí tô precisando de vida Sim Mas é que ele... O burro não vem pra cá Mata essa porra aí Mata essa porra aí Tô sem vida Matou o cara Matou o cara Porra Não, não tem Como eu consegui Eu não consegui Eu preciso sugar a vida Entendeu? Minha conclusão Você não pode fugir de mim O que eu faço pra voltar com o... É a Taute eu acho Ou aparece na tua tela aí Alguma coisinha Tem que mudar essa ult mano É Muda Eu mudei Bota no X Não Não Eu tô construindo Não sei porque que eu tô na cabeça G E eu tô clicando G toda hora Tô esperando vocês aqui Tô indo Olha tem um Naguila aqui ó Boa e o cara pegamos aqui Então vai Ponto ação Um A zero Empurra Empurra Para banho Mais pesquisas de campo Maravilha Eu quero liberar o Babicista, velho, não lembro, eu já quero liberar o Babicista. Oi? E é, filho. Vamos jogar com o robôzão do Machado. É isso aí, você tem que ter mira pra acertar o que tu empurra, treinado, o UTE. Mudar a série ou a S? E. O botão? Não. Caralho, para a entrada. Depois que a gente parar, eu... Nossa! O cara tá tentando... Aí eu tô morrendo já, tá? Grandes lentes sempre são perseguidas. O objetivo estágio... Ai, ai, ai. Ai, eu não consegui curar. Ai, eu mandei a cura, tá? Não! Filho da puta, um segundo! Que porra com esse raio ali, velho? É, então. Eu falei, é. Tu tem esse personagem aí, se tu quiser. É uma reina. Ah, não consigo jogar ele ali, mano. A galera aquave, do outro! Eunotgrimo o Arsenal o Filho lá, oh! Mas aí eu ganhei. Eu quero matar um pau, vou matar umcieżão. Não valumente! Não jury de tudo!!! Ah, que merda, eu devia morrer. Meu deus, que isso, cara. A mina dá um, dois tips e mata. O que é isso? Ai ai! Não, não, não. Esse aqui é hit já. Em meio a discordia encontraremos a tranquilidade. O que é isso? Tá dando? Ah, que merda. Só do cara tá dando. Não consigo, eu tô travado. Aquela merda, ele joga no chão ali e fica segurando. É, esquece, esquece. Boa. Ainda matei esse filha da puta. Ó, eu tentei liberar espaço. Ah não deu. Eu não consigo entrar. Calma, tu congelou por causa da ult dela. Ah, meu. Que ridículo. Nossa, o cara ultou aí já. Vai chegar alguém aí perto. Nice, nice. Se pegar a gente ganha tempo. Tô chegando, tô chegando com o Uchi. Não, vou ter que matar essa filha da puta aqui, ó, velho. Tô chegando com o Uchi, tô chegando com o Uchi, calma. Tem que matar com essa filha da puta do Lacer, cara. Ninguém mata, cara. É, eu não tenho dano, então. É que tu tem que dar dano, ó. Ah, velho. Eu que dou dano, mano? Quem tem que dar dano é os outros, velho. Focar nos healers, nas coisas, velho. Não é focar no tanque, eu só tenho que tankar. Porra, acabei de anotar o bagulho e como é que não... Eu não gosto de jogar de tanque, velho. Uma merda. Sem jogar. Mano, eu vou focar só no healer, tá? Vou esquecer o resto. Tu tem que matar o... Tu tem que matar o dano, velho. O dano, o dano. Não dá, cara. Se tiver um healer no dano... Não, na hora que tu puxa ele, é só uma dosada na cabeça. Cinco, quatro, três, dois, um. Morada, três. Capture o objetivo. Se queremos vencer... Tem que trocar o healer dando, velho. É o seu cura? Esse cara aqui é chatão. Esse do healer é porra. Eu levei, ó. Levei o healer. Matais! A guriha! Ai ando, todo mundo em cima de mim, velho. Tinha 5 caras em cima de mim, cadê o resto? A gente tava defendendo a bandeira A gente pegou a bandeira, a gente focou na bandeira Tava eu e o Junkie Rat só pegando a bandeira Tinha 5 caras em cima de mim Calma, espera chegar junto Muda a pressa do laser, vai tomar no cu Não dá, eu mudei, eu não sei jogar com essa tigraça Nossa, ela é imortal, ela fica com o escudo Não dá pra atacar Eu não sei jogar com essa tigraça, eu mudei, mas não vai É imoral esse personagem Olha isso, não tem que queimar dela Não, o primeiro é que o raio dela é sempre fudido Não, o primeiro é que o raio dela é sempre fudido É sempre fudido É sempre fudido F*** 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 O Sand Car F*** Tá complicado F*** Cabou Morte sim, sei lá velho, põe um pico assim Cata esse cara do laser né mano, porra O progresso sempre encontra percalços Mano, o meu acaba baita rápido, do cara não acaba, que porra é assim? Ah, pela mão de Deus, cara Ah, mas não existe velho, não tem como Tá, vou mudar as funções, eu vou até precisar de ser tanque dentro Pronto, a conta da Twitch tá conectada É, agora é só a esperança, tem que ver a mesma live, não conta se vê múltiplas lives Eu tava vendo o Ziggyr, mas o Ziggyr saiu embora Como é que eu vou saber que ganhei? Tá, aparece aí no... No chat? Numa caixinha, não, na caixinha aí, tá vendo? Tem a coroa, tem a coroa, tem a macaxinha Aí, aí que aparece Ah tá, nas configurações aqui, drops Resgatar agora Tá, se eu assistir a tua, tu dropa... Vou ver o watch É, meu tá, drop é ativo, pelo menos Kiriko Razer Sharp Ó, o Kiriko Voiceline eu já peguei Esse eu já peguei também Eu também Aí agora falta skin Isso Assista a quatro horas pra reivindicar o drop Se eu assistir a do Derek dá boa? Dá, eu ativei Eu já tirei do tanque, que é ridículo Não joga o tanque não Você joga o tanque também Calma aí, que mapa é esse? Não tem mapa Ah não, não é Não, não é Eu pensei que a gente tava jogando contra a Lê, mas não é É porque ela tava com o bichinho do gelo É, não, mas ela tá testando só Tá testando Isso, eu sou tanque Não Não, mas tá no treinamento Ah tá Eu falei, eu falei Como é que eu sou soldado podendo pegar o Lúcio? Eu queria ver como que essa mulher fica com o laser o tempo inteiro, Tony Como é que é esse ratão aqui? O Lazy Derek fica mais forte Caralho, isso aqui é maneiro, hein? Pô, isso aqui é maneiro, hein? Pô, eu gostei desse aqui Olha aí, que da hora Olha como é que ele anda Eu sei, eu sei É o hamster É o hamster do Derek Ah, mas olha aí, ele é maneiro, hein? É, mas eu não sei se ele é bom Eu nunca vi ninguém usar ele Vai ver que ninguém liberou? Cara, eu não sei como que faz pra ficar Deixa eu ver, o F1 Ah, eu acho que eu sei como que ela fazia, ó Ela não carregava tudo Só que no momento que acabava a barra dela Ela usava o Skull, entendeu? Isso, é É exatamente isso, Alvis Tá resetava? Aham, reseta e dá cancer reload Deixa eu ver como é que é o ult dele É, ó Exatamente Caralho, olha que da hora o ult dele Chegar ou tá num... Nossa, vou usar ele Isso aqui, hein? É porque o escudo dura o tempo certo Ah, olha aqui, Derek Aqui, ó Se eu fizer assim, ó Ah, ele puxa É, não Eu vou com tudo contra o carinha E daí ele dá dano, ó Ah, da hora, da hora, eu sei Eu também não tenho liberado Gostei desse game Como é que troca aqui? Ah, tem que ir lá atrás? O que é o meu E? Qual que é esse aqui? Ah, e o meu E, Alvis O E te dá barreira, tá ligado? Então, tipo, eu dou barreira pro meu healer E daí quando eu for carregar Eu uso a barreira Ah, GG Ah, esse aqui é maneiro, hein? Essa mulher aqui, hein? Ah, esse aí é, meu Caralho, que da hora Eu sou o poder ótimo Da hora, da hora Ah, ah, acho que encontrou, né? Não, não, ele puxa direto Ah, então, acho que o meu jogo deu chute aqui Não, tá lá, tá há 3 minutos e pouco Ah, esse aqui, ó O jogo deu chute aqui Agora foi Agora eu achou Achou, achou A Tida é encontrada Ah, senhor É, vocês vão jogar sem mim de novo Sério? Caiu? Não sei, deu tela preta aqui Paz, dá alt-tab, porra Eu não dei alt-tab Ele tá com barulho do nada aqui Nem tentei sair Eu já mudei a senha Já conectei lá Não tem por que eu dar alt-tab É, deu merda aqui Porra, mano, é tão fodido, né, velho Eu não abro gerenciador de tarefa Eu não abro porra, nenhum Cadê? Tu deixou a live aberta no computador? Não, não, pô Não deixa nada, velho É, se não puxa, pô Ah, eita, foda, hein, Renan Só faz merda, velho Alô? Eu acho que... A gente ligou Ah, agora que eu vi, ó O André, o Gabriel e o Marcel Tão no outro, ó Tá vendo isso? A gente tá jogando Lógico Caralho, muito bom Você tá maluco Respeito, moço Ele foi de base Só segura o botãozinho de power lá Não, eu dei ctrl-alt-dé E botei isso pra sair Pô, até... Fecha tudo É só um jogo aberto no Discord A live abre no celular, pô É Mas a live tá no celular Ah, tá Tá, mas tá acho que outra coisa aberta No PC além do Discord E do jogo Oi? Tá acho que outra coisa aberta No Discord além do... Traz alguma coisa aberta Além do jogo No PC? Não Não Agora não Antes só tinha uma página da internet, só Não, tira, pô Fecha Não, agora já fechei Já reiniciou o PC Ah 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 Tá maluco Eu gostei de jogar de Mora Mora, velho É boa, é É boa pra caralho Com dano é bom o soldado, tá ligado Entrou, Renancie? Entrou Entrei Ah é, bora Selecionei Ai, ai Ah, foi engraçado Bota aí, bota pra nós Jogar aí, o Derek Botei, botei Não tá entrando Não tá entrando O que é esse circuito real? O que é esse circuito real? É O que é esse circuito real? É pra treinar só, né? Vai ter contrapleta, hein? Eu acho que não. Ah, mas já encontrou partida já. Bora, time. Vou com ela aqui. Vou testar ela. Ah, eu vou dar uma mudada aqui. Vou jogar com essa aqui. Se der ruim, eu troco. Vou fazer uma playzinha diferente. Que isso? Selecionar visual, overwatch 1 ou overwatch 2? Mata o overwatch 2 só. É só a forma que ela tá. Tá, tá. Ah, o Haramese, me cura, só me cura. Não. É porque daí eu te dou isso aqui, ó. Te dou um escudinho, ó. Então vai tomar teu cu aí, filha da puta. Ah, o teu Q? Aperta teu Q em mim. Aperta teu Q em mim. Não tem nada no Q. Ah, não sei qual que é o teu. Acho que é o Shift. Eu não sei. É a segunda habilidade. Que é? É pra... Pra dar poder? Não, não, não. Tem duas habilidades. Um tu revive e o outro tem uma asinha. Qual que é o dar asinha? É esse aqui. É, então. Tu me segue. É o Shift. Ah, tá o Shift, é. É que eu mudei pro meu... Eu mudei as duas habilidades. Uma é Q, outra é E e a habilidade Suprema é o X. Aí... É, gol. Tô e um aqui. essa personagem aqui é roubada que não vai tanto que se eu sou papel tu tem que matar mas me reservar também a cura deles aqui fica perto do carro vocês vazaram deixei eu tenho que perceber né se der que não calma que o meu que faz me persegue não é a minha última é tu voa é por um capo o cara ela tá quase morto não sei quem tá ela ela não só boa se eu te quem tiver perto toma rio junto o mateo que eu te dando vida é que eu não tô dando conta não a calma deca não bota tanta cara não caralho Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Sai no mais! Pra trás! Eu tenho ulti! Ai, morri! Tem cara atrás! Tem cara atrás! Tem cara atrás! Tem cara aqui comigo! Perigo! Espera aí! Espera aí! Se ficar merda, só sai! Abandono o carro! Tô chegando! Tô chegando! Bota pra mim! Não podem te machucar! Calma não! Fica tudo na frente! Cuidado! Cuidado! Consegui dar gancho em alguém! Ai! Diz e cura! Tô curando! Aqui fora! Aqui fora! Aqui fora! Atrás! Na tua costa! Na tua costa! Tô bem! Ali! Ali ali no meio! No meio! No meio! Eu posso te chutar velho! Sai de perto! Preciso de mecair! Cadê o resto desse time? Tem cara aqui, tem cara aqui do lado, aaaah! Foi mal. Matamos, matamos, tá vivo? Tô. Boa, boa. Consegue rever, isso, isso, boa. Caralho, o cara lutou, tá? Alguém fica aperteida, cara. Cara, eu tô dando grab no errado aqui, sai! Cuidado, cuidado! 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 Tô no ult. Ult. Arbost oldest. O que oi que conseguiu comer, né? O que oi? 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 Oii? Oi? Nossa, não dá. Cara, é roubado. Cara, é roubado. Não dá. Mano, o Hadda não morreu nenhuma vez. Olha o quanto que ele ralou. É, ele ficou me relando o tempo inteiro. Jogou o Fino. Jogaram o Fino. É porque eu jogava escudo no Hadamass também. Aí ele ficava indestrutível. Aí ele fugia. Nossa, o time jogou o Fino. É isso. O personagem é muito bom também. Essa... Mas é muito roubado esse do laser. Porque tu viu que eu fiquei quase, literalmente, quase constante no laser, tá ligado? Aham. É porque é só tu ficar lançando escudo da cancer reload. Quando eu vi que o Dele tava morrendo, o Elaine lá veio. Nossa, nois, nois. É porque o Hadda não tava, tipo, conseguindo dar conta. É, dar conta, aham. Esse cara tava focando em mim, mas foi bom. Eu nem sei quanto que eu mitiguei, mas eu devo ter mitigado um monte, monte, monte. Que vocês me curaram muito. Aonde que veio as partidas antigas? Não sei. Não dá. Vou jogar mais uma... Mais uma e vou comigo num negócio que eu tô com fome. Beleza. Boas-vindas. Comece selecionando jogar. Pior que eu acho que eu morri uma vez só, velho. Naquela ali. Eu tô morrendo só. Agora eu morri. Eu tôoupando. E aí o que é que eu não consegui selecionar nenhum modo de estrelas tá bloqueado Liga Overwatch Ah mano, eu queria destaques velho, que massa O que? Tipo, quando tu faz uma play massa, eu queria destaque lá na história Ah, é verdade E ai, tipo, lá em história, tu consegue ver relatórios de jogo também Ah, isso ai que eu queria ver Carai, isso daqui é maneiro, hein Tem skin própria dos times É uma morte, eu dei Cara, eu morri, eu não morri nenhuma vez Não morri nenhuma vez, matei 14 Carai, que maneiro Eu queria ver Pois, isso daqui pra quem é fã, é da hora Os próprios caras do jogo botaram skin customizado dos times, tá ligado? Sim, pô, mas todos tem, tipo, o COD tem, o... Mas antes que tu mudou, antes que tu mudou o iconezinho ai Tu botou o robôzinho Ah, eu só ganhei Personarização, tá? É, mas eu não tenho aberto, só tenho, tipo... É que eu ganhei só... Não, é que eu fui lá no passe de batalha e recebi O que é o passe de batalha? Eu não sei nem onde que é É ali no início, onde tem jogado e tal Ah, já tá aí, já tá aí Achei, já tá aí Deixa eu mudar Bota todos que estão liberados É mais fácil Eu tenho um tigrezinho Mano, por que que tava dando 60 de FPS e agora tá dando Agora tá dando 30 Ah, mas é aqui, né É só aqui no lábio Ok É o pior que aumentou a latência, aumentou tudo agora Não, não, vou picar ela de novo Vai com a drogada Esse aqui é qual, que tem que ir com o bagulhinho aí É, lá da China, aquele globo no meio lá Vamos atropelar todos Eu vim te ajudar, mas você tem que se esforçar também Eu protejo você Cuidem uns dos outros quando for a hora Maric Cinco, quatro, três, dois, um Rodada um, capture o objetivo Beleza, lá, vamos longe Olha aí os penetras Tem dois aí, Derek, aí Matar ela aí, matar ela aí Tô com as moda aqui, rapaziada Tô com o Derek, ah, me matou o Derek, o cara do ar Eu não sabia que ela tinha a pistolinha Mata, mata ele, mata ele Peguei O Derek, quem mata é tu não, eu Eu sei, sei, mas é que tá lá em cima também Mata o robôzão lá em cima lá Ah, vai tomar no cunha, né Ah, velho, eu segurei o máximo que deu aqui Ah, mas o resto do time não dá dano, velho O cara me deu um tiro, velho Eu fiquei quase com um de vida, velho Ué, tu mamou, hein Não, mamei pra caralho, nem sei o que eu levei, velho Ah, não sabia que demorava tanto assim pra não Cara, esse, o Hans é muito roubado Muito roubado, muito roubado, muito roubado Ele dá uma flechada Porra, uma flecha dela, né É, já mata, velho Vai tomar no cu, eu que sou tanque Calma aí que eu não tô aí, hein Não tô aí, hein Vocês estão entrando sem cura aí, hein Ah, não, ah, não, 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 não Caralho, velho, isso é mentira, mano Olha onde o cara urtou, velho Olha onde que eu tava Ah, nem fudendo É muito mentirada Cara, na moral, a beleza eu tenho que arrumar isso aqui Alguém aparece pela grab Tem gente que é cego Aqui Ter gente que é cego Não vê, não vê, não vê, não vê Não vê, não vê, não vê Nos casos eu te sigo atirando que nem louco Ah, eu fui desconectado agora. Aí é pra me fuder, porra. Ah, mano. Ah, no 93 não. Ah, o jogo, meu Deus, meu Deus. Ah, isso do jogo, Dereck? O jogo me matou, velho. Se deu aquele erro, não é uma coisa do Rallyman, é isso? Ah, no 96%. Ah, então rip, então. Jogue aí. Ah, velho, pra que isso, jogo, velho? Pô, agora a gente ia ganhar, hein? Ah, agora a gente perdeu. Meu Deus. Não, vamos contestar essa porra aí. E protege, seu bobalhão! O cara tanque querendo que... Ficando atrás de mim, mano. Ah, já era, já. Ah, esse jogo... O que tá, Radar? Ah, porque dá esse erro, velho. Joga, eu quitei, Radar. Já quitei. Deixa eu ver vocês. Ah, velho. Cara, o jogo dá esse erro bem no momento essencial, velho. Aí, Dereck, o PC desse daí pra tomar DC, hein? Não, mas velho, do servidor, porra. 20k, porra. 20k no computador pra tomar desconexão, pra merda, hein? Ai, tão lá no cu... Ah, velho, já tava ganho aí, os caras nem entra. O padrão desse jogo é push-talk. Se tu não mudou, eu tô a push-talk. É, nem onde que é, velho. É, isso, Pascal. Tu, 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 tutu. Tu, tu, tu... Tu, 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 tu. Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Vamos atropelar todos. Eu protejo. Eu vim te ajudar, mas você tem que se esforçar também. Eu vim te ajudar? Fala, pum. Vai aí, senhor, cá. Pum, pum. Não vai lá agora. Tô morrendo. Não vai levar uma. Três, dois, um. Os adversários estão atacando. Nossa. Tá se tomando pra caralho. Quase que eu solo. Eu solei. Solei o Hipper, velho. Toma, Derek. Em cima, em cima, Derek. Te defendi, te defendi. Não, defendeu não muito. Não, eu defendi por um tempo. Mas daí não tinha mais ninguém, só tava 8. Eu solei o Hipper, love it. É que só tava 8, ó. Eu mandei o escudo pra ti, por isso que tu conseguiu sobreviver aí. Ela atirando em ti. Filha da puta, cara. Ninguém olha esse desgraçado em cima aí, não. É, então. Não tem o resto do time, pô. Só tava 8, ó. Ai, vamos. Meu Deus, demora muito tempo. Vai que hora ainda? Eu curei, curei. Eu curei a cura. Não, 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 não. Tô curando. Não, não, não. Não, não, não. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. É o resto do ano, eu não posso. Então, para de atirar em cima, hein. Ainda estou cuidando de vocês. Não, não. O resto do ano, não, não tem. Ai, ai, ai. Ah, deve ter notícia. O resto do... Caralho, cadê os outros? Filha da puta, corno. Ah, cara, olha a tinta. É, meu. Eu tava com a vida full, tá? Não, e eu tava longe pra fazer. Os outros dois danos são inúteis. Inúteis. Completamente inúteis. Completamente. Nós tendo lá da base, lá do início, já. Lá de traição. Ah, esse aqui é foda, velho. Esse metil tá muito, velho. Esses dois inúteis aí, ó. Ah, esse aqui já era, velho. Ah, os dois danos, tem que focar lá. Eles não focam. Tem que pegar pro troço. Não vai dar? Ai, não dá, não dá. Vai, vai, vai. Vou levantar, vou levantar. Ah, não deu tempo. Os outros dois... Olha, eles nem deram dano, velho. Eles não estão matando esse filho da puta de cima, cara. Meu Deus. Esse cara é muito ruim. Pelo amor de Deus. Isso é muito ruim. Pô, eles devem colocar os caras melhor, velho. Já tá jogando bem pra caralho. Não, vamos um pouco. Ah, se ruim tem que melhorar muito ainda. Pai em cima. Ah, que isso, velho. Que isso, cara. Botei escudo, botei escudo. Ah, já é, tá, já. É cinco caras em cima de nós e os caras não matam. É, não dá, não dá. Os caras é muito ruim, muito ruim. Olha, um deu 900 de dano, velho. Ah, eu morri ainda, velho. Caiu de partículas online. Que negócio, cara. Ah, o cara até fica. Jorge. Tô curando, def. Tô curando. Oh, explosão, explosão. Sai de boas atrás da caixa. Vou matar. Vou rilar o cara ali. Ah, matei e morri ela, velho. É, eu matei a farol aí em cima. Ah, eu não tenho mais. Ah, de boa, de boa. Tá voltando, velho. Ah, meu Deus. Nossa, eu salvei esse cara aqui. Ah, mano. Calma, calma. Tá sem vida ali, cara. O mundo não é possível hoje. Cadê o Derek? Calma, macacão. Macacão mesmo, né? Pujar isso. Não vai dar, é rip, é rip. Ah, isso que já é. Os outros dois, nosso time é muito ruim. Mano, olha ali, velho. Meu Deus, cara. Eu dei mais dano pro... Dei mais dano pro gila, velho. Do que o ADC. Vamos lá. Puxa. Nossa, o cara é mamaco, mano. Tá bom. Macacos. Puxei, puxei. Vai, vai, vai joga. Bota mais uma aí que essa aí não valeu, não. Baptista, eu preciso de 21... Ah, proibirar o rato, rarameis. É 130 partidas. Eu tô em 79 partidas agora. E o pera 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 É classiel é classiel Mas nem to eu nem to Não é o Haddad Eu to? Não mas o Derek não tava O Derek trocou o negocio ali Ganhou um um leal Não é um leal é um Trig Trig? Ah é um Trig Olha é foda que eu acho que são pessoas que tipo Nunca vi o Overwatch ta ligado? Ai não sabe nem como que atira Ai sai apertando tudo que É acho que não sabe que é um jogo de Ah nem fudendo Ei cancela ai conexão perdida Eita Porra mamaco É a não pô é a rota Eu sei eu sei Eu também E vai tomar no cu cara Porra tem uma maquena mesmo Porra os dois já entrou A gente nunca vai conseguir fazer esse boita win Meu Deus sentimos muito não foi possível realizar Porra É reinici o jogo é só se reiniciar Tens quantas partidas Derek? 79 Porra tem que ser 38 Ué caralho Jogasse Porra Não pior que eu não joguei sozinho Joguei só contigo Jogasse porra Ué eu joguei um monte de partidas sozinho Olha Pra Competitivo Eu tenho 25 Ganha 50 Eu também E dai heróis ta aqui 79 79 partidas 78 85 É isso ai eu to no Dolphins Os Marcicilla não se encarem em jogar? Não Não O André não curte Marcicista Cara ai Isso ai Antes eu tinha só assistia uma live só Agora eu gosto de várias lives Eu deixo tipo duas Três lives Ae pode dar Pode dar Pode dar Posso dar Posso dar Eu jogo é só de dano Olha que se a gente joga de dano Não tem heal Se a gente joga de heal Não tem dano Tá ligado? Uhum Ué Dirk Aceitei velho Ah foi bom Tu 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 Tava dando Tava atualizando meu subzinho Vi que acabou Vão ver se agora desbuga esse mês velho Porque se não desbugar eu vou ficar puto Ai Não foi meu sub Vai tomar no cu Ai Não foi meu sub 16 de novembro foi porque eu não apareci no shot Vou dar F5 Vou dar F5 O ranhache É Eu fui Ah tá Eu fui Ué fui de cura Vamos ver como é que é essa aqui Que rica Nosso fruto será corjado no complito Agora foi tu sabe Esse boneco aqui é forte cara E o que aprendemos hoje? Não perdi o jeito Vamos ver Ahn Ofuda de cura Canaliza uma explosão de talismãs de curas que buscam os aliados Lança um projétil Lança um amuleto protetor que deixa os aliados invulneráveis Temporariamente Remove a maioria dos efeitos negativos Oh shift Teleporta rápido a um aliado Caralho maneiro hein Caralho Esse teu fist é legal Essa da Esse da um fist aqui Abate duplo Oh essa da Deixa eu ver o que que esse cara aqui faz Ué Ué Ah tá Já pensei pô caiu de novo vou quitar mano Que isso Vou pedir um sushi hoje ou não é esse? Selecione É que eu tava indo só com a outra lá, né? Eu compreendo o caminho que Cesar tomou, mais que isso, eu compreendo a queda. 5, 4, 3, 2, 1. Esse mapa é bom a Pharrell, senão não sei se alguém tiver de dúvida. O Pharrell Williams? É um pouco, é um pouco, é um pouco. Eu não sei se eu tenho que ir. Eu não sei se eu tenho que ir. Eu não sei se eu tenho que ir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É nóis O que tu tá? Eu tava quase morrendo Ah, morri, morri. Ah, que tal de ajuda, velho, eu tava sozinho com o cara lá. Ah, mas daí é, é um foco, pô, não é o foco, é o robô? É, eu sei, velho, mas, tipo, eu tava sozinho com o cara lá. Eu vou te healando, se eu morresse Vai, vai, vai que eu dei speed Tem que chegar mais tempo O robô aqui vai aparecer aqui, vai aparecer aqui Ó, ó, ult Ali ó, em cima, em cima Mano, o cara que tá atrás aí do Odessick Nota a massa, nota a massa Não dá, não dá Aqui atrás de mim, aqui atrás de mim Foda-se, foda-se, larga, larga, foca, foca Não, não, tem que ajudar ele, é healer Não é, larga, porra Larga é robô importante Tamo aqui com o robô Vem pulando a barricada Fiquem atentos Ah, velho, não dá, não dá assim, velho Tem que defender o healer, cara Tem que defender o healer é o objetivo, pô Ah, então tá, pô Então vai sozinho aí Ah, vai tomar no cu, mano Ah, vai tomar no cu, mano Ó, roubou em cima Roubou em cima, roubou em cima Manda lá Não vai fugir, não vai fugir, cara Não vai fugir, cara Vai ficar seguindo Ó, vai explodir Não consigo, mano Não consigo sair a tempo, cara Será que não precisar show em mim? É É Eu já tô te healando, já, Adel Larguei SteelSty, larguei A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Ó, cuida da ult dela Empurrei, empurrei Dei, Marcelo, beleza Beleza Boa radar Bora, bora Aqui atrás, aqui atrás Tô matando, tô matando Matei, matei, matei Deu? Vou correr Aí, já botei um limite A gente tem mais distância Ganhamos E aí, GG Caralho Jogamos pra caramba, velho Na moral, olha ali, velho Quanto cuide De coisa que eu dei Nossa Caralho 10 cover Jogada da partida Ah, foi ela? Com aquela ult, né? Ah, claro 2, 4 É ridículo Aí, olha onde eu tava Tá muito longe, velho E o mais roubado É que ela já usa aquilo ali O robô explodindo da ult dela? É É Ah, tá É porque eu ia dizer Pô, se aquilo ali é uma habilidade É roubado Porque ela logo já pegou outro Não, não Aquilo é É Passivo aquilo ali É Caralho Mas eu só gostei desse modo É bem mais desafiante Isso aí Meu Deus O Alves Benton falou aqui, ó Aí Peguei anúncio 5 de 6 É, velho Tá doido Que merda Eu vou comer alguma coisa Se vocês quiserem Continuar jogando a ex Quando eu voltar Se estiverem por aí Não sei Não, não Eu acho que é domingo, né? Demorou então Se vocês já forem sair Então Eu vou... Vou sair pra comer Vai quitar, velho A não ser que vocês queiram A não ser que vocês queiram Jogar a saideira Sei lá É, eu jogo mais Ou vocês vão ficar jogando Só já 10 horas Mas tem que tentar Tá, então vamos sair daí Tá, então vamos sair daí Vai dali Tem o Alaceno Enviando aí também Cara, porque eu não tô conectando atleta Tá, então Tem o Alaceno Vem.. 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 O Alaceno C comece in Now Em.. Passi de batalha. 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 e aqui e aqui aqui no final que eu tô falando por mata mãe esse cara tá tudo aqui no final bora time aqui no fundo aqui ó tem que botar essa torreta mais escondida aqui ó aqui dentro né ali no fundo ali no fundo mas tem a mercy foi foi ai que quem morreu ai ele deixa a bomba eu esqueço quando ele morre deixa a bomba deixa deixa a não não ele jogou ele jogou a bomba ali na 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 e deixa e deixa mais bombia aqui é um cara voando tá cuidado esse cara aqui no fundo morri morri eu matei o gigante morri eu tô voltando eu tô voltando foi pro caralho o o o o o o o o o A torrentinha é muito boa, né? Ela é muito forte. Ali, escondidinha. Mano, o cara vinha voando e ela já ia perseguindo. Parecia um monte aéreo, tá ligado? É, então por isso, por isso. História é que tem um martelinho, né? Sim. Não é um martelo, é um... Margarro. Ah, e aqui, ó. Funcionamento ideal. Que? É isso, é isso. É só segura o espaço. Segura o espaço. Ah, e eu tava... E eu tava clicando toda hora. Vamo lá, vamo lá. Mudei sem querer. Vai. Porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ai. Ai ai ai, que tão me dando. Olha o Heaper vindo costa aqui, ó. Olha o Heaper vindo costa aqui, ó. Nossa, uma assada ali. Trap, tem trap ali. Ai, eu morri. Morri, morri, morri. Safe, safe. Matei o tanque. Matei, matei o pouco, matei o pouco. Eu matei e morri, velho. Sempre temos o que aprender. Opa. Foi. Cara, acho que já desistiu. Vai não, vai não. Fica aí, hein. Fica assim. Ei. Caralho, os caras tão focando com a minha torre, velho. Ah, eu morri agora, eu morri Ali em cima O gordo Os caras nem entram Ah, tá ganho já, nem pegaram Nossa, velho Até desbloqueei uma conquista aqui, de lavada, 0% Mais Jogada da partida Já é uma jogada da partida Foi do teto Mais uma, mais uma, se for muito rápido Alcancei o escalão 4 no passe de batalha Eu tô 15 Quando é que vocês vêem isso aqui? Ah, perfil da carreira, né? Tempo de jogo, 2 horas Cadê a estatística? 16 jogos Até a ratazana de esgoto Se a ratazana de esgoto, ela comprovar Que ela é uma moçoe Será que eu tenho um macacão do deserto, velho? Massa Ah, eu tenho até esse aí Do deserto, quer dizer Ó, ratazana de esgoto vai passar O macacão é massa, né velho Eu gostei de jogar com ele, quando eu joguei de tanque eu gostei de jogar com ele Achei ele fácil até de jogar Bom, isso tá demorando pra baixar a partida Meu Deus, eu sou moça Divulga meu OnlyFans, velho Fácil 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 Nadia Fácil Ai! Ei achou A procura de Pissippi H&Wild Caralho, que da hora! Essa é da mulherzinha ali eu nunca tinha visto. Suporte. Vamos atropelar todos. Não tenham medo de pedir ajuda. A menina parece a Leona do LoL. A Leona com um escudão e um machado. Esse aí é legal, mas eu não achei muito boa ela não. Um, três, dois, um. Capture o objetivo. Eu foquei a Mercy deles. Já foi o tanque deles. Só fica aqui. Deu, God. Eu foquei a Healer. Ali em cima. Só fica perto do carro. Foda-se. Ai, a Healer dele é ruim. Pelo amor de Deus. Ai. Oi. Já batei o tanque. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Tracer. Ah, os cara abandonaram. Ah, eles estão menos um. Tá meado já. Eu quero um desafio. Meu Deus. O cara se matou. Ah, eu vi que passou reto aqui. É. O cara se matou. É. Boa Boa Ah, já ganhou uma foda-se. Meu Deus. Os caras não mataram um. Essa aí não teve graça não, hein. Ah, os caras não mataram ninguém. Os caras não mataram ninguém, velho. Verdade. Meu Deus. Até eu que sou suporte, matei os caras. Foi ainda minha ulti, ó. Não, foi agora no finalzera. Vai matar lá atrás lá. Ah, muito bom. Caralho, foi com o último tiro que matou ainda, caralho. Ah, meu Deus. Que graça. Querem dar-lhe mais uma? Sai dele, sai dele. Pode ser, pode ser. Essa daí nem valeu, porra. É igual a outra. Não teve graça, os caras não jogaram. Ah, mas a outra até que foi um pouquinho, assim, a de S aí. Não foi nada. Os caras... Nem, nossa. Não, pô. A última é o... O Hadda até ganhou o bagulho lá. Ative mentindo. Ah, verdade. De lavada lá. É, de lavada que os caras não fizeram ponto em nenhum dos dois rounds. É, que cara massa dele, não sei se vocês viram. Ela vinha pra cima, velho. Sim. Aí, eu só matava. Ela achou que ela dava dano. É, só matava, foda-se. Aí, o tank dela sem rir, eu não ia apidão. Eu sou sem pagar o drago, minha vida de vacina, eu vou falar, velho. Minha mãe é nova. É, pro amassado, velho. Parecia que a gente tava jogando bot. É, parecia, velho. Pelo amor de Deus, acabei de ver seis. Acabei de ver seis, mano. Já tô vendo mais quatro, porra. Aham. Mecenário pra caralho. Tu tá vendo lá de quem? Da Lê. Ah, tá. É, não. Sem saber não dá. Não, não, pô. Foi sem querer. Tá louco, cara. Mas é agora que geralmente... Ah, Lê não tá mais... Não tá mais jogando... Tá no RR, né? É, então eu já vou... Tô mal, né? Cancelado. Tem que ser quatro horas de uma live só, né, velho? É, tem que ser uma live só. Eu botei de tarde, acho, meio da semana do Bruninho. E daí eu deixei lá e dei as quatro horas. Não. Não precisa ser uma live. Ó, eu entrei na tua e subiu pra nove. Um por cento. Então vai, então deixa... Vou deixar na tua live. Mas eu vou sair, né? Agora... É. Agora apareceu o teu... Deixa de madrugada alguém, tá ligado? Alguém assim... O teu... Agora apareceu o Dereck... O Drop. O Drop, é. É, tipo, antes já tava habilitado. Eu não sei. Até bugado, tá ligado. Porque eu nem ativei. Eu só fui ver se tava ativo e já tava. Eu só fui foda. Irico Sugahan Skin. Aí tem a Razor Sharp Spray. Tem uma boa transmissão. Apanhar código e promoção. Dez espectadores por vinte e quatro horas. Caralho. O maluco mandou essa, meu. Quê? Pra mim acessar um site, pra mim ter dez espectadores por vinte e quatro horas. Ah, aqui tem um código aqui, ó. Vamo mandar aqui no Discord. Mandei aí no... É, MC. Off Topic aí. Olha aí no Off Topic. Não, ele só pede... Só pede a senha da minha Twitch e... Só pede os dois dígitos do teu cartão e os três de trás. É, safe. Bem-vindos a Rollins. Prepare-se para atacar. Ah, eu sou Dano. Ué, sou soldado? Sou Dano? Sou soldado, eles falam. Ah, soldado não. Tu quer ir com a Frael? Vai com a Frael. Vai com a Frael. Eu vou contra. Fora. Ela é mais boa. Não, eu vou de Hanzo. Hanzo é tipo de... Uhum. É, eu vou... Tô ligando. Vai, Derek, vai tu de... Eu vou ver o que que ele faz aqui. Deixa eu ver o que que ele faz aqui. Próximas cinco flashes serão disparadas instantaneamente. Treina, joga aí, joga. Joga a habilidade aí, tu vê. Carrega rápido aqui. Esse daqui é o quê? Tipo um esporte? Vocês fazem o que eu mando. Ouvem o que eu digo e não estragam tudo. Esse daqui é o... Como é que é o nome do boneco lá? Sova. É igual a Sova. Ele tem a... Uma... Uma flecha de spot. Preciso de ajuda. Já que ele é dez. Cinco. Quatro. Ah, mas... Eles não tão aqui na frente. Começando o ataque. Ah, isso é um erro, velho. Porque daí a gente já tá lá em cima. A gente tem uma estratégia diferente. É, eles já morreram. Ah, eu morri agora. Quê? Eu morri. Tá demorando. Boa noite mãe. Tá. Nossa. Tá mais uma aqui senão. Tá mais uma aqui senão. Não. Olha lá o spot. Ai, eu morri. Ai. Tenta pegar isso. Se pegar, God. Eu vou aguentar o máximo que eu conseguir. Não. Não. Só tava eu ali. Não deu? Não. Só tava eu lá. Eu tô aqui, pô. Não, mas... Tu não tava lá. Na hora. É, muda esse aí, Rinaldo. Tu não tá aceitando não. Não, não. É, realmente tá triste. Pega... Pega aquele que joga a coleta. O Bjorn. É, só que eu acho que esse não é bom, Bjorn, literal. Porque... A gente fica andando com o carro. Eu boto em cima do carro. É, esse daí. Kai, vamos junto, Kai. Sai, 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 sai que capturou. Matei o... Tigo aqui, tiro aqui. Tigo aqui. Tigo aqui. Matei o tanque. Matei, matei, matei. Matei o... O que? Bora, bora, bora. Destrói, bota em cima do carro. Se tu conseguir. Tem período de reload. Preciso de cura, mãe. Nossa, dissolvou. Pô, tudo bom ficar em cima do carro. Vai, vou morrer? Vai, não, vai, não. Vai, não, vai, não. Vai, não. Vai. Ai, ai, que... Ai, ai, que... Um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, dois, um... Um, dois, dois... Então, receba! Ai, sei... Não, peguei essa daqui ó. Essa é boa, Ardred, que pô. Nossa, eu matei o cara na ult dele. Ah, eu morri. Agora eu morri. Eu fiquei em 11 kills em série. Ah, tem tempo ainda, tem tempo, tem tempo. Vamos junto, vamos junto, calma aí. Espera eu chegar, espera eu chegar. Chegou? Tô atrás, pode ir. Tá bom, eu te vi, eu tô interrompendo. O Ipp está aqui dentro do Chile. Tá! É o que eu tenho. Eu tenho até um pouco de água que eu tenho. Não, não sei. Mas eu tenho até um pouco de água. Eu tenho até um pouco de água. Pega esse solo no tanque, então. Ah, mano. Estamos quase, estamos quase. Só está aí o errado, velho. É, agora eu morri, eu morri. Espera aí, espera aí, espera aí. Não morre. Estou esperando, gente. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Vai, tomei. Nossa, onde eu fui? Não tem a... A gente não tem uma mulher que cura aí? Porque ela nunca me cura, velho. Olha isso, ela nunca me cura. Pegue o healer. Estou chegando ainda. Nossa, estou bem no meio. Cair, você vê que ela pega até no alto? Sim. É, mas tipo, ele só tem isso, tá ligado? É. É. Ah. Cura, cura, cura! Valeu! O Matheus quer healer, tá com 23 kills. Agora, agora! Opa, aqui, 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 aqui. Tá parrilado geral aqui. Eu morri. Se puder aguardar eu chegar. Caralho, caralho. Tá de boa. Agora você deve ser velho, né? Pegado. Eu morri também, morri de novo. Pô, nossa, a Muncy não revive, velho. Pior que ela revive, ela me reviveu, cara. Pô, não me reviveu uma vez, velho. Olha, 50 segundos, velho. Tem que avançar, velho. Eu matei o healer, velho, eu matei o healer. Matei, matei dois aí. Três. Matei três. Só avança, avança. Tô no carro. Isso, foca aí. Tô indo já. Tô chegando. Ah, não. Ah, morri de novo. Ah, não vai dar, não vai dar. Ah, falta um segundo. Vai, 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 vai. A gente perdeu. Ah. Pô, mas o cara tomaram um pau, olha ali, mano. Olha ali, tudo negativo. A maioria negativo. O velho é que chegou no finalzinho ali. Eles lutaram ali. Cara, olha o Mateus que era o nosso healer. 26 kills. Cara, e eu tenho costa de healer. Esse aí. Deixa eu agora sair pra... Vou comer alguma coisa porque tô morrendo de fome. Valeu. Valeu pra vocês então. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.